Muito bom dia, gente. Obrigada pela audiência diária de todos vocês. Bom dia para você que está chegando agora, para você que já estava aí desde cedo acompanhando o Primarket aqui na nossa programação nesta quinta-feira, 27 de janeiro. E a gente continua aí repercutindo todas as questões, principalmente depois todo o movimento do mercado, dos mercados, depois da fala de ontem de Jeremy Powell, depois da decisão final do FONC lá nos Estados Unidos. A gente vai repercutir hoje ainda com os nossos convidados, tudo isso, afinal, muita volatilidade. A gente viu a volatilidade nas bolsas americanas que está continuando. A gente viu ontem, logo após a fala do Fed, do Jeremy Powell, por sinal, as bolsas por lá mudaram completamente de sinal. A gente está vendo agora os futuros aí, um pouco sem direção definida. Vamos aí seguindo, né? Vamos ver quais são os sinais que a gente terá agora do movimento do mercado depois que o Fed veio trazendo toda a questão do aumento total da taxa de juros, todo aquele discurso do Jeremy Powell. Já se sabe que a intenção é de começar a subir a taxa já a partir de agora do mês de março. Esse será o primeiro aumento em três anos. E a gente vai ficar aqui monitorando como que será toda essa reação nesta quinta-feira. Hoje, lá nos Estados Unidos, saem também os dados do pedido de auxílio-desemprego, toda a prévia do PIB também do quarto trimestre. Por aqui no Brasil, índice de confiança da indústria registrou uma queda de 1,7 pontos no mês. Esse é o sexto mês seguido, na verdade, de baixa. O índice está no menor nível desde julho de 2020. Na agenda, a gente ainda tem a reunião do Conselho Monetário Nacional na tarde de hoje. No cenário político, destaque para o presidente Jair Bolsonaro liberou o aumento de 33% para o piso de professores. E isso gera um impacto de 30 bilhões de reais para estados e municípios. Bom, temos muitos assuntos ainda pela frente, muita informação ao vivo aqui com o nosso time. E a gente já começa, né? Vou trazer aqui na minha tela Isabela Takaki e também Débora Oliveira. Muito bom dia, Isa. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Um ótimo dia, Isa. Paula, um ótimo dia para todo mundo. Quinta-feira, vamos lá. Dá uma olhadinha aí nesse resumão do Bovespa de ontem, né? Porque assim como tem ocorrido nos últimos dias, inclusive os investidores voltaram a apresentar uma boa demanda por ações brasileiras, o Ibovespa encerrou o pregão dessa quarta-feira numa alta de 0,98% aos 111.289 pontos. Ao contrário do que a gente viu da versão ao risco lá em Nova York, depois da decisão do Federal Reserve, lá depois da fala do Jeremy Powell, mas o volume ficou acima da média. A Isa vai trazer isso daqui a pouquinho. Deixa eu só mostrar isso para vocês aqui. Olha só, 0,98% de alta. Lembrando que ontem a gente foi numa máxima, né? Inclusive de 112.694 pontos. Depois da fala do Jeremy Powell, realmente a gente devolveu um pouco esses ganhos, mas ainda se sustentando na alta, diferente do que aconteceu lá fora. E ainda assim, com tudo isso aqui, né, Isa, o volume foi acima do que a gente estava vendo nesses primeiros dias do ano de 2022, né? Isso mesmo, Débora. E mesmo ficando aí um pouco mais distante das máximas do dia de 112.695 pontos, o volume financeiro negociado dentro do Ibovespa nessa quarta-feira foi de R$ 29,350,000,000, bem acima aí da média intradiária anual de 2022 de cerca aí de R$ 21,8 bilhões, Paula. É, bem acima mesmo, expressivo, né? E falando um pouquinho das altas, né, do dia, ontem os papéis das varejistas devolveram um pouco aqueles ganhos, né, que a gente já estava falando aí nos últimos dias, após essa sinalização do FED para a primeira alta de juros em março. A exceção acabou ficando mesmo com o Grupo Soma, que já vem muito descontado e conseguiu ali se firmar numa liderança entre as maiores altas do Ibovespa, subindo 9,76% aos R$ 13,61, mas parece que não teve nenhum motivo aparente para isso. Débora, como que ficaram as outras varejistas? Olha, Paula, teve queda, mas poucas, viu? Trouxe aqui, inclusive, o mapa de calor do setor aqui para poder a gente dar uma olhadinha. A AMER 3 foi que liderou aqui as perdas no final do dia, 3,51%. A Laide também, já que em seguida, né, estava acompanhando a AMER 3 desde mais ou menos ali no meio da tarde. A Laide ficou com uma queda de 2,45% e a Alva 3, que chegou até ficar em alta durante o dia, virou para queda já no finalzinho, queda de 0,76%. Mas todo o restante do setor, acompanhando o Grupo Soma, né, permaneceu na alta. Pets, por exemplo, inclusive, 7,33% de alta, próximo mais aí das altas do papel ali no dia, depois daquela notícia de mais uma aquisição, né, que foi confirmada pela companhia ontem. Vivara também ficou na alta de 7,84%, SBFG3 alta de 5,87%, Arezzo 5,42% de alta, Lojas René 2,74%, Marisa 3,36%, Natura 2,24%. A menor alta foi Magazine Luiza, né, 0,45% de alta para Magalu, que ainda chegou a virar para o sinal negativo ali em alguns momentos, à tarde, mas no final das contas conseguiu sustentar no positivo, né, Isabel? E ainda falando das altas, Débora, as ações das empresas ligadas ao setor de tecnologia tiveram aí mais uma sessão de recuperação nesta quarta-feira. Segundo alguns analistas, isso aconteceu graças ao fluxo de capital estrangeiro na B3. E quem ficou com a maior alta do setor foi Melios, com 6,91% de valorização, a R$ 2,94, se garantindo aí entre as maiores altas do dia, Paula. É, e outro também destaque que a gente viu, né, entre as maiores, 10 maiores altas ali do pregão de ontem, a gente viu foi muito o setor de construção, é, destaque ficou em JHSF alta de 5,50%, além de MRV, Cirela também, que tiveram ali pouco mais de 4% de valorização. Débora, esse setor acabou subindo em bloco todo? Subiu sim, viu, Paula? Tivemos alguns papéis só aqui, ó, numa baixa, mas no final das contas, o setor inteiro aparecia ali em bloco nas altas do dia. Com o Iven ali, no final das contas, no setor, Iven liderou alta de 7,59%. Mas aí do índice Bovespa, a gente teve JHSF com 5,5%, MRV 4,31%, Cirela 4,16% também, Zetec 2,81%. Nas baixas ficou a ZEV4, 1,96%, Mitre 1,85% de queda, Cury também 1,75% e a ZEV4, a ZEV4 e a ZEV3 aqui, né, nas baixas do dia. Mas realmente o setor de construção foi bem beneficiado ontem, viu, Paula? E aí conseguiu sustentar maior parte desses papéis nas altas, papéis que também a gente sabe que junto com o varejo, junto com outros setores já vem sofrendo bastante aí desde o início dessa pandemia. Isso, e a Braskem, que chegou aí a abrir o dia em alta, fechou em queda de 4,17%, liderando aí as baixas de Bovespa. E hoje será feita aí a precificação dos papéis da empresa para o Fallon. Além disso, a retirada de incentivos fiscais da cadeia de produção dos Estados Unidos também pode estar aí impactando os papéis da petroquímica, Paula. É, exatamente, viu, Isaí? A gente viu também o setor de frigoríficos, né, que vinha aí sendo bastante afetado pela queda do dólar, não se recuperou com essa leve alta da moeda americana registrada, não, ontem não, viu? Os papéis de JBS e Marfrig, eles apareceram ali em destaque no campo negativo. Deborah, como que ficaram aí os papéis, os outros papéis desse setor? Vamos dar uma olhada. Tudo no vermelhinho, viu, Paula? Olha só, né, JBS 3,13%, Marfrig 2,33%, BRF 1,85%, BIF 3, 1,54%. Acompanhando também o setor, né, de frigoríficos, as papeleiras Suzano, Clabin apareceram também nas quedas, viu, Paula? Bom, como a gente sempre fala aqui na nossa programação, são papéis que são diretamente, assim, afetados pela cotação do dólar, né, e já que dependem bastante também da exportação, isso acaba afetando bastante, e foram os papéis que a gente viu ainda nas quedas de ontem, Paula. Tá certo, Deborah. E olha só, gente, os índices futuros, daqui a pouco até a Deborah vai atualizar melhor, mas nesse momento os índices futuros dos Estados Unidos estão operando mistos, alguns no patamar negativo, outros no positivo, daqui a pouquinho a gente atualiza todos, né, a gente também tá vendo aí um mercado sem muita direção também lá na Europa, que tá um pouco mista também, operando algumas bolsas no patamar positivo, outras no negativo, e a gente viu muito destaque de baixa ontem, ficando pra Ásia, né, ontem não, perdão, hoje, na verdade, enquanto os investidores ainda estão reagindo à reunião do FED e principalmente as falas do presidente, né, do Jeremy Powell, sobre a autoridade ali, sobre a política monetária, né, já aqui no Brasil, a agenda econômica tá funcionando aí na contramão do país norte-americano, né, sem grandes novidades, a gente até já falou aí, Bovespa acabou conseguindo se sustentar, o destaque ficou mesmo aí, e hoje tá ficando muito pra atenção pros dados de confiança da indústria, agora do mês de janeiro, a gente traz daqui a pouquinho, né, mais detalhes sobre isso, também temos a reunião do Conselho Monetário Nacional, vários assuntos importantes ao longo desta quinta-feira, pra gente repercutir com os nossos convidados, a gente recebe hoje Beto Assad, analista técnico do Quimbo, a gente também vai bater um papo com Mauro Morelli, estrategista-chefe da Davos, o Vitor Savioli, analista e fundador da Velotax, também teremos hoje a participação de Felipe Vilegas, estrategista-chefe da Genial, e a participação aqui no nosso estúdio do Alex André. Confira agora outros destaques dessa edição da BMC News. As reações do Fed, né, que mantém aí a taxa de juros, indica que eles devem elevar em março os juros já lá nos Estados Unidos. Justiça autoriza a PetroRio a prosseguir com o desenvolvimento do campo de Iauhu. E você vai ver também. Azul afirma que Latam não deu chance à sua oferta de 13 bilhões de dólares. Carrefour espera a decisão final do Cade sobre compra do Big para junho. Itaú é a única marca brasileira entre as quintas mais valiosas do mundo. Tudo isso e muito mais agora, na BMC News. E a gente abre essa edição da BMC News já com informações internacionais. Isso porque o anúncio feito pelo Fed ontem veio aí em linha com o que esperava o mercado, mas mesmo assim parece que o discurso do Jeremy Powell acabou adicionando alguns sinais de alerta. E isso porque a gente viu a reação imediata das bolsas americanas reverteram altas de boa parte do dia, fecharam em queda. E a gente vai agora diretamente aos Estados Unidos conversar com a nossa correspondente internacional, Giovanna Lucatelli, que está acompanhando desde ontem todo esse discurso do Jeremy Powell. Está de olho aí no mercado. Muito bom dia, Giovanna. Bom dia, Paula. Bom dia, nossa equipe e a todos que nos acompanham. Realmente, ainda vai permitir por alguns dias à frente. Bom, o Fed enfrenta aí mercados financeiros turbulentos, como a gente tem acompanhado, e precisou, sim, tomar uma decisão. No final da reunião de ontem, o Federal Reserve deu a indicação mais clara de que pode começar a aumentar as taxas de juros agora, já em março. Este vai ser o primeiro aumento em mais de três anos, como você já adiantou aqui. O argumento é a inflação bem acima de 2% e um mercado de trabalho forte como cenário propício para o início do aperto da política monetária. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que as compras de ativos também devem ser interrompidas em março, e o Banco Central divulgou um documento descrevendo princípios para começar a reduzir significativamente os títulos em seu balanço, sem indicar aí um prazo específico. O comitê observou que a compra mensal de títulos do Banco Central deve seguir em apenas 30 bilhões de dólares em fevereiro, indicando que o programa deve terminar em março, em março também, ao mesmo tempo em que as taxas aumentam. Não houve uma indicação específica de quando o Fed vai começar a reduzir as participações em títulos que incharam o seu balanço em 9 trilhões de dólares. Em um movimento que não surpreendeu, o grupo de formulação de políticas do Fed disse que um aumento de 0,25 ponto percentual em sua taxa básica de juros, isso de curto prazo, provavelmente vai ser muito próximo. O presidente Jerome Powell acrescentou ainda que o Fed pode seguir um caminho mais agressivo. E ele disse também que existe bastante tempo para aumentar as taxas de juros sem ameaçar o mercado de trabalho e que esse andamento, Paula, do trabalho do Fed pode ter ajustes. Vai seguir, ele não vai ficar na caixa. Ele disse nessas palavras. Vai seguir e pode que no meio desse caminho do trabalho devam ter ajustes e o Fed está preparado para fazer. Sobre os mercados, os mercados, claro, aguardavam ansiosamente essa decisão do Fed e reagiu à fala de Jerome Powell. Depois de subir fortemente mais cedo, as principais médias do mercado de ações ficaram negativas logo depois do pronunciamento de Powell. Os traders estão antecipando uma taxa de juros de fundos até o final do ano de cerca de 1% a partir da faixa próxima de zero, que está atualmente indexada. Paula. Giovana, bom, a gente vai, claro, repercutir ainda, entender toda a reação que o mercado vai ter depois dessa fala, diante de tudo que você trouxe aí para a gente, ponto antecipando aí especificamente as grandes preocupações. Mudando aqui agora um pouquinho de assunto, queria também trazer um outro tema internacional importante, né? As ações do grupo Evergrande lá da China caíram bastante ontem, né? Depois que o roteiro ali, pouco detalhado da construtora para reconstrução, parece que deixou os investidores insatisfeitos, né? Além disso, tem toda uma preocupação, taxa de juros mais alta, aumentariam também os custos de financiamento, deixaria ali também o mercado mais aflito, né, Giovana? Exatamente, Paula. Os investidores estavam céticos em relação ao plano um pouco detalhado da empresa e tal, como você falou, de uma proposta de reestruturação que deveria entrar em vigor nos próximos seis meses. As restrições regulatórias aos empréstimos também levaram o setor imobiliário da China a uma grande crise, inclusive afetando as menores incorporadoras e, claro, Evergrande foi o grande pivô dessa história. A empresa imobiliária mais endividada do mundo ainda continua-se no centro das atenções. O contágio tomou conta de outras incorporadoras chinesas, como eu falei, agitou os mercados financeiros globais no ano passado e contribuiu para uma queda no mercado imobiliário na China, que responde por um quarto da economia do país. A Evergrande fechou em queda de 3,4%, o Hangsheng Meiland Properties caiu 2,6%, enquanto o Bencheng Henseng caiu 2%. Em meio à queda da Evergrande, outras empresas imobiliárias chinesas também sofreram perdas. O diretor associado da Prudential Brokerage, Avin Chang, disse que as empresas imobiliárias chinesas são altamente alavancadas e com muita dívida no exterior, então o Fed, sinalizando um grande espaço para aumentos de taxa, deve colocar ainda mais pressão sobre o financiamento dessas incorporadoras menores. Lembrando, as ações da Evergrande caíram 15,7%, bastante expressivo, Paula. Exatamente. Bom, vamos continuar aqui monitorando. Giovana volta mais tarde, daqui a pouquinho, com outros destaques internacionais. Muito obrigada, Giovana. Giovana, a gente segue aqui de volta ao Brasil. Vamos saber como que está o Ibovespa, a futura e também os outros índices, já que a Giovana trouxe aí toda essa reação no mercado. Débora, eu vi aqui, bati o olho rapidamente, vi que não estava muito, alguns positivos, outros negativos. Se você puder também atualizar aí os índices. Vou até começar lá por fora, hein, Paula. Vamos lá, então. Vou começar pelos Estados Unidos, já que a Giovana já estava trazendo aqui essas notícias já lá de fora. Dow Jones Futuro está subindo 0,02%, mas muito próximo à estabilidade. S&P 500 Futuro sobe agora nesse momento 0,31%. Nasdaq Futuro está subindo 0,63%. Lembrando que hoje tem resultados importantes também na temporada de balanço lá nos Estados Unidos, né? Olhando aqui para o Brasil, a gente tem agora o índice Futuro do Bovespa subindo 0,68% aos 112.850 pontos. Se a gente der uma olhada aqui um pouco para trás, olha só, a gente já vem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias em alta aqui, né? Abrindo já em alta e permanecendo assim nesse índice Futuro do Ibovespa, pelo menos. Vamos ver se a gente consegue manter esse fôlego também, né? Durante o mercado hoje, quando o Ibovespa abrir, né? Nessa reação aí, nesse dia após aí do Fed. No dólar, a gente tem uma queda de quase 1% agora, viu, Paula? Furamos a casa dos 5,40%, o dólar está cotado agora a 5,38%. Ontem o dólar tinha chegado a renovar mínima batendo a casa desses 5,30%, ficando ali nos 5,39% a mínima do dia, mas não sustentou aí nessa mínima e aí a gente está vendo agora nesse início, pelo menos aqui do dia, o dólar futuro caindo 1,03%, cotado a 5,38%. Bom, falando agora ainda pouco mais dos mercados internacionais, principalmente a Ásia, que fechou realmente numa forte queda, repercutindo aí nessa fala do Jeremy Powell aí, trazendo expectativa de mais reajustes aí durante esse ano. Nikkei fechou numa queda de 3,11%, Paula. Hanseim numa queda de 1,99%, o Xangai numa queda de 1,78%. Na Europa a gente tem sim bolsas operando aí em sentidos opostos, inclusive, CAC está praticamente zerando aqui ganhos 0,01% apenas de alta, FUTs no Reino Unido está agora subindo 0,71%, DAX na Alemanha cai 0,18%, em reflexo também dessa fala aí do FED, mas bem menos do que o que a gente viu aí acontecer na Ásia, né? Falando de commodities, a gente tem o petróleo Brent WTI subindo agora nesse momento, o Brent sobe 0,94%, está com barril cotado a 89 dólares, quase 90 dólares, Paula, e o WTI está subindo mais de 1%, com barril cotado a 88 dólares e 27 centavos, existe muita tensão nessa questão geopolítica, o medo é de realmente ter interrupção de fornecimento com tudo que está acontecendo lá para o lado da Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, e esse dólar segue nessa alta agora. Na cotação do minério de ferro a gente teve alta, tanto nos contratos futuros de Dalião, uma leve alta ali, 0,8%, também no Porto de Quindal teve uma leve alta, menos de 1% nas duas situações, né? Mas vamos ver se a gente consegue pelo menos seguir esse sinal positivo da cotação do minério no setor aqui no Brasil, Paula. Tá certo, vamos acompanhando, né, Débora? E a gente começa então o nosso giro de notícias aqui do Brasil falando sobre o Itaú Unibanco, que é o único representante brasileiro na lista das 500 marcas mais valiosas do mundo, é isso de acordo com o ranking anual da consultoria internacional de marcas Brand Finance, a Isabela Taká, que tem mais detalhes agora para a gente falar, Isa. Isso mesmo, no ranking do relatório deste ano, o banco ganhou 53 posições em relação ao relatório do ano passado e está na posição de número 335 de marca mais valiosa do planeta. Em 2021, além do Itaú, o Banco do Brasil figurava aí no ranking na posição 492 e agora ficou de fora da lista. E para compilar o ranking, a Brand Finance considera aí o reconhecimento das marcas, sua importância e a reputação junto à sociedade. O boca a boca, ou seja, o quanto a marca tem de engajamento espontâneo junto ao público, sem aí a necessidade de propaganda, também foi incluído pela consultoria. A marca mais valiosa do mundo continua sendo a Apple, que já ocupava aí a liderança no ranking no ano passado e que tem valor de 355 bilhões de dólares. Paula. Tá certo, Isa. Vamos seguindo por aqui. A Ipera anunciou que vai emitir 500 milhões de reais em debêntures. O valor unitário vai ser de mil reais. O prazo de vencimento é de cinco anos, contados a partir da data do dia 4 de fevereiro de 2022. Segundo a empresa, essa remuneração será equivalente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DIs, acrescida e exponencialmente de spread de 1,50% ao ano, numa base de 252 dias úteis. A Ipera reforçou num comunicado enviado à CVM que os recursos obtidos por meio da emissão vão ser destinados para reforço de caixa, para atender aos negócios de gestão ordinária e também investimentos da companhia. E a Latam rejeitou totalmente a oferta da Azul de comprar a operadora, que está em processo de recuperação judicial. A avaliação da Azul, diante de toda essa questão, foi de que, assim como os credores da Latam, é de que o plano apresentado pela Azul seria benéfico aos credores do que o apresentado pela Latam. Vamos entender melhor essa história agora com a Débora. Fala, Débora. Olha, Paula, a Azul informou que o acordo elaborado em um documento do dia 11 de novembro avalia a Latam em 3 bilhões de dólares e favoreceria mais aos credores do que a atual proposta que está prestes a buscar a aprovação do tribunal. Já a Latam disse que a oferta da Azul carecia de detalhes críticos como a maneira que o negócio seria executado, quanto tempo também levaria e se poderia ser aprovado pelos reguladores, bem como também o suporte necessário dos credores. Na avaliação da Azul, o plano de reestruturação apresentado pela Latam seria ilegal perante a legislação norte-americana. Isso porque entre os pontos destacados para justificar a tal ilegalidade, eles apontam que a proposta da Latam privilegia os acionistas. A Latam preferiu, então, não comentar o assunto até então. Eu estou de olho aqui, inclusive, de como vai ficar esse setor. Ainda está abrindo 10 horas agora, ainda não abriu aqui o setor, que ontem conseguiu sustentar em alta, viu, Paula? Mas agora vamos ver como é que o mercado vai reagir, principalmente depois dessa decisão, para essas duas companhias, Latam e Azul. Vamos acompanhando, Débora, e a gente fala agora sobre o Carrefour, que aguarda o Tribunal do Cade decidir até junho sobre a compra do Grupo Big pelo Atacadão, que é uma afiliada brasileira do Grupo Carrefour. A gente vai agora com a Isabela Takaki, que tem mais detalhes. Fala, Isa. Isso. Nesta semana, a Superintendência-Geral do Cade recomendou a aprovação da aquisição do Grupo Big pela companhia, com algumas ressalvas, mediante a celebração de acordo em controle de concentrações. Mas a transação ainda vai ser analisada pelo Tribunal do órgão. A proposta negociada entre o Cade, o Carrefour e o Grupo Big prevê a venda de algumas lojas, mas, segundo a empresa, o empatamar é inferior àquele divulgado em 12 de novembro. Segundo o varejista, após o fechamento da operação, a companhia vai, então, iniciar os trabalhos para a conversão das marcas de 388 lojas. O negócio foi anunciado pelo Carrefour em março por R$ 7,5 bilhões e notificado ao Cade em julho do ano passado, Paula. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acolheu parcialmente o recurso apresentado pela PetroRio contra a paralisação do processo administrativo de declaração de comercialidade do campo de Iuahu. A companhia foi autorizada a dar ali o procedimento ao processo administrativo na ANP, bem como custear também e executar as atividades de desenvolvimento do projeto. Na última semana, a companhia acabou ficando impedida de iniciar ou dar continuidade o desenvolvimento do campo após a sua parceira comercial IBV Brasil Petróleo entrar com um recurso judicial, dizendo que a PetroRio não forneceu os dados necessários para uma opção ali responsável ao adquirir esse campo de Iuahu. Bom, de olho agora no andamento da privatização. A Eletrobras decidiu adotar regras de conduta para empregados e conselheiros. Vamos conferir agora detalhes na reportagem. Em comunidade emitido nesta quarta-feira, a estatal alertou os seus colaboradores que até que o prospecto de capitalização da Eletrobras tenha sido registrado na B13 As companhias do grupo e seus colaboradores não poderão emitir qualquer comunicação ou opinião sobre a desestatização, incluindo a oferta pública e seu impacto nas empresas Eletrobras e no setor elétrico. A regra vale tanto para públicos internos quanto para externos. Os membros das diretorias executivas e dos conselhos de administração das empresas Eletrobras receberam um memorando onde essas regras foram detalhadas. O mesmo aconteceu com os empregados envolvidos diretamente no processo de capitalização. A medida visa garantir o sucesso da operação prevista para o mês de abril, mas que ainda depende da autorização do Tribunal de Contas da União. Ainda de acordo com o comunicado, o objetivo é prevenir violações dos dispositivos legais brasileiros e norte-americanos que regem a oferta pública global de distribuição de ações ordinárias e de ADRs pela companhia e a listagem simultânea de seus valores mobiliários na B13. No que diz respeito às companhias do grupo, isso inclui a publicação de notícias nas intranets ou nos sites corporativos e a divulgação de releases à imprensa. Em relação aos colaboradores, a companhia informou que eles fazem parte desse escopo em relação à participação de reuniões externas, entrevistas e palestras. E a Equatorial Energia anunciou um follow-on aí com quase, não, quase não, então até 118 milhões de novas ações, né, Débora? É que é tanta ação que você fala, nossa, não, mas é até 118. Tantos números, né, Paula? Esses números realmente aí deixam a gente com a cabeça bagunçada, mas inicialmente serão ofertadas 87,7 milhões de ações ordinárias. A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 35% do total, ou seja, em até 30,695, ou seja, 30 milhões e 695 mil ações ordinárias. Com base na cotação do fechamento das ações ordinárias da emissão da companhia na B3, né, isso está aí cotado a R$ 22,16 por ação. Lembrando que a Equatorial anunciou essa aquisição da Ecoenergia em outubro do ano passado, indicando que pagaria R$ 6,660 bilhões pela companhia controlada pelo fundo de private equity britânico Ectis. E aí, Paula, eu trouxe aqui a Equatorial para a gente ver como que está abrindo aqui o papel. Ontem ficou no patamar negativo, mas assim, muito próximo à estabilidade. Tinha ficado numa queda de 0,09%. Agora está abrindo já em alta, 0,45% agora de alta, 0,50%. O papel que está cotado nesse momento a R$ 22,30, Paula. Tá certo, Débora. E a Fundação Getúlio Vargas divulgou agora há pouco o índice de confiança da indústria. Um índice importante que a Isa agora traz todos os detalhes para a gente. Fala, Isa. Isso mesmo, Paula. O índice registrou 98,4 pontos em janeiro, queda aí de 1,7 ponto no mês. Esse é o sexto mês seguido aí de baixa no índice e está no menor nível desde julho de 2020. O índice em situação atual cedeu 1,2 ponto para 99,8 pontos, menor valor aí desde agosto de 2020. E agora o índice de expectativas caiu 2 pontos para 97,1, menor patamar desde abril de 2021, Paula. Obrigada, Isabela. E a gente vai agora mais um giro internacional, mais notícias importantes internacionais, continuando a temporada de balanços lá nos Estados Unidos. Hoje tem resultados importantes como o Apple, Chevron, também McDonald's, ou seja, muitas empresas aí importantes. E a Giovanna Locatelli sempre atenta a todos esses resultados, traz aí os detalhes para a gente. Fala, Giovanna. É isso aí, vou direto aos dados porque tem um agendão aí de resultados importantes essa semana e hoje com os destaques. AT&T, internet, reporta o crescimento com a EBITDA de mobilidade do ano, subindo cerca de 1 bilhão de dólares. Em fibras, encerra o ano ultrapassando mais de 2 milhões e meio de clientes adicionais. E esse era o foco da empresa, né? As receitas de banda larga no ano aumentaram 6,5% e alcançou aí mais metade de redução de custos de 6 bilhões de dólares e reinvestiu em operações de crescimento. Temos também o Europol, crescimento anual de 13% nas vendas líquidas, resultado do quarto trimestre impactado pelo aumento da inflação, mas em linha com as expectativas ainda. Receitas ficaram inalteradas em relação a 2020, mas 8% acima em relação a 2019. Chevron também é outro destaque, um dividendo trimestral aí de 1,42 por ação com aumento de 6%. McDonald's registra lucro líquido de 1,64 bilhão no quarto TRI e no pré-mercado de Nova York a ação da empresa recua 2,34% a 244 dólares por ação. Vou passar rapidinho em Mastercard também a previsão de que relate ganhos abaixo do esperado enquanto as receitas provavelmente devem permanecer alinhadas com a expectativa. A previsão indica que a avaliação da Mastercard seja de 409 dólares por ação, 17% acima do preço de mercado atual. Para finalizar aqui, JetBlue espera que a companhia divulgue os dados ainda hoje também, o Robinhood, Apple, depois do fechamento do mercado. Paula, e a gente fica de olho. Ô Giovana, ainda hoje temos informações importantes, dados importantes aí nos Estados Unidos, daqui a pouquinho o Departamento de Trabalho traz novos números ali, dos novos pedidos de auxílio-desemprego no país. Já existe aí alguma perspectiva em relação a esses números dessa semana? Existe sim, Paula, deve sair daqui a pouquinho, daqui a uns 20, 30 minutinhos, mas existe a expectativa de mercado, a previsão de pedidos de auxílio-desemprego devem ficar em 265 mil, ante o anterior de 286 mil. Também a gente tem outros dados, o impacto do FED nas Treasuries, os rendimentos dos títulos do governo dos Estados Unidos, subiram na quarta-feira depois que o Federal Reserve sinalizou planos para começar a aumentar as taxas de juros em março. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência terminou a sessão de quarta em 1,845% segundo a TradeWeb, acima dos 1,782% do fechamento de terça e perto dos seus níveis mais altos da pandemia. O rendimento de dois anos, que geralmente acompanha as expectativas dos investidores em relação à política do Banco Central, ficou em 1,089%, comparando com 1,025% na terça-feira, seu nível de fechamento mais alto desde fevereiro de 2020. Bom, a gente ainda tem hoje também o PIB preliminar e a gente deve trazer daqui a pouquinho os próximos minutos que devem ser divulgados daqui a pouco. Paula. Tá certo, Giovanna, muito obrigada. Estamos aqui aguardando, né? Daqui a pouquinho a gente traz esses números. Giovanna volta mais tarde também na nossa programação, atualizando os destaques internacionais. E por falar em destaque internacional, deixa eu só dar uma notícia aqui, inclusive está lá no Telegram da BMC News. Vocês já estão no nosso Telegram da BMC News? Se não estiverem, estão perdendo informações importantes em tempo real. Olha só, Rússia deve permanecer ali naquele campo diplomático por algum tempo. Isso foi o que está previsto pela Ucrânia. Essa questão toda geopolítica que a gente tem falado muito nos últimos dias entre Rússia e Ucrânia, todas essas questões diplomáticas envolvendo esses países aí, colocando no meio, no centro dessa tensão aí o petróleo também. O ministro das Relações da Ucrânia, vou poupar vocês deste nome que eu não vou saber pronunciar aqui. Ele afirmou nesta quinta-feira que a Rússia deve permanecer neste campo diplomático com o Ocidente por pelo menos duas semanas. Apesar disso, o ministro ainda falou, né? Ele disse que Moscou vai continuar ali com as tentativas de tentar desestabilizar o país. A Rússia tem reunido aí uma quantidade considerável de tropas perto da fronteira com a Ucrânia, mas diz que não planeja invadir seu país vizinho. Olha só, uma nota importante aí que pode trazer, de repente, um certo tom de alívio nessa expectativa de uma confusão até maior, de uma guerra aí entre esses dois países. Pelo menos por duas semanas parece que a bandeira branca está estendida por lá. E o Deep Morgan está elevando a projeção aí do IPCA aqui do Brasil em 2022 de 5% para 5,2%. Essa decisão foi tomada após o resultado ontem que a gente teve do IPCA 15 do mês de janeiro, que veio de 0,57% acima do que estava sendo esperado. Os economistas do Deep Morgan acabaram afirmando que esses números indicam que os preços pressionados, né? Aí, no início do ano, os preços estão bastante pressionados, por isso foi feita essa elevação na projeção do IPCA de 5 para 5,2% agora em 2022. E o S&P revisou a nota de crédito da via, só que para baixo, devido ao ambiente macroeconômico. A Standard & Poor's S&P reduziu a nota de crédito da via, antiga via varejo, né? De BRAA para BRAA-. Isso devido à deterioração do cenário macroeconômico brasileiro. De acordo com a agência de classificação S&P, o aumento de taxas de juros, inflação, desemprego, isso tudo podem acabar impactando negativamente a rentabilidade, alavancagem e geração de caixa da companhia. A S&P estima aí uma margem ebítida em torno de 7,5% a 8% para a via neste ano. Apesar disso, a agência ainda manteve o status de grau de investimento da empresa, uma nota dada aí para as empresas com capacidade muito forte de honrar compromissos financeiros. Bom, antes de eu chamar a Débora aqui, deixa eu só abrir minha página para dar o meu bom dia para todos vocês que estão ligadinhos aqui na BMC News. Meu agradecimento mais uma vez por estarem aqui com a gente ontem, num grande dia, muito importante aqui na nossa cobertura. Nosso time está de parabéns, por sinal, toda a nossa equipe aí fez uma grande cobertura sobre este evento de ontem, né? Isso prova aqui que a BMC News com certeza é a fonte de informação mais precisa aí para vocês que estão no mercado, que realmente precisam de informações em tempo real, com credibilidade e confiança. Estamos aqui há um ano formando esse time maravilhoso que traz sempre com muito profissionalismo, com muita autoridade, toda a cobertura do mercado financeiro. Muito obrigada mais uma vez por toda essa audiência, por todo esse reconhecimento. E vamos juntos, né? Não esqueçam do like de hoje, também muito importante, compartilhem o nosso canal com outras pessoas e nos ajudem aí a construir a BMC News. Lucas Gomes dando um oi, o Gil Dori Araújo também, Júlio César Coelho, o H. Geovani, a Eliana Freire, obrigada, Eliana Freire sempre está aqui, like dado, também o Rangel Campos Machado dando um oi aqui para a galera, meu querido grande Rui das Neves, obrigada, Rui, um beijo para você. Fernando Luiz também, sempre aqui com a gente, beijo, Fernando, muito obrigada por todo o banho, por sempre nos ajudar, sempre nos motivar, o Helder também, e sempre com a gente. O Helder acho que é o número dois, o número um deve ser o Rui das Neves, o Helder o número dois aqui da BMC News. O telespectador mais assíduo nosso está aqui, os dois, é uma briga, na verdade, entre o Rui e o Helder, viu? Não sei quem que chegou primeiro. O Maurício Henrique também está aqui com a gente, o Sandro Fiqueiredo também é outro que está aqui desde o início, todos os dias com a gente, obrigada, Sandro, um beijo para você. O Lucas Henrique, o Felipe Dias, o Maurício Loz, o Pasquale Neto também está aqui, o André Monteiro, o Israel Pereira ligadinho aqui, o Ariel Sampaio também está aqui com a gente, o Cyber também é outro que está desde o início aqui com a gente. Alexandre Cyber, beijo para você, Alê, melhor canal de notícias do mercado financeiro, sucesso sempre, obrigada. O Antônio Araújo, obrigada. Antônio, elogiando aqui o profissionalismo da Débora, o João também está aqui, o MPK, parabéns, BMC, fruto de um trabalho diário, obrigada. MPK, Flávio Maranhão também está aqui, Antônio Carlos da Silveira, bom dia, Paula, Débora Issa, ótima quinta para esse time fera da BMC, o Ari Santos, Dieguito, Fabrício Bilek, Douglas Henrique, Ney Pérez, Joênias Ferreira, o André Carlos Pereira da Silva, Maciel também está aqui, obrigada. Maciel, Guilherme Peixoto, o Rico, Elias Reis, o professor Orivaldo, obrigada, professor. O Ardilei também está aqui, Lucas Henrique, todo mundo ligado aqui na BMC News, não vou conseguir falar o nome de todos. Roberta Dourado também está aqui, Emerson Duarte, Hamilton, Lima Souza, nosso mineirinho que um dia trouxe um belo café da manhã aqui para a gente, maravilhosos doces mineiros, queijo, ficamos aqui enlouquecidos. Hamilton, Lima Souza, obrigada, Hamilton, muito legal, sempre seu carinho com a gente. Elisa Muray também está aqui, todo mundo ligado aqui na BMC News, o Denilson também está sempre aqui, estou aqui. Obrigada, Denilson, a gente sabe quem está aqui todos os dias, beijo para vocês, o Wellington Wolf também está aqui. Estou sempre aqui também, mas não sou tão amado como eles, imagina, Wellington, beijo para você, obrigada pela audiência. É que eles estão todos os dias falando muito, então a gente acaba olhando ali o tempo inteiro, mas muito obrigada, a gente sabe exatamente quem está sempre aqui, desde o início com a gente. Beijo para você, Wellington, muito obrigada mais uma vez, está sempre aqui com a gente. O restaurante México lindo, adoro o canal de vocês, olha só. Rosângela Mendes, obrigada, gente, pela audiência. O Rodrigo M, estou trabalhando, mas estou sempre ouvindo a BMC News. O Valdemberg Falcão também, verdade, Valdemberg, é verdade. Às vezes você não está aqui no chat, mas eu sei, né, ele sempre está aqui. Estou sempre por aqui, obrigada. José Maria Castilho, programa completo. Petro Brasil também está aqui com a gente. Obrigada, Rita Fernandes. A Rita também está aqui, todos os dias, ligadinha aqui na nossa programação. Obrigada, gente, é sempre um prazer, né? Vamos lá, né? E o Guga está aqui me mandando mensagem. Se Petro bater 35, manda um abraço para o Guga. Guga, nem vou esperar Petro bater 35. A Débora vai atualizar daqui a pouco. Abraço para você, Gustavo Almeida. Beijos para você também. Para o Arthur e para a Gabi também, aproveitando aqui para dar um beijo em todos vocês. Vocês moram no nosso coração. O Ney Pérez está perguntando o que é a doação de sangue. Ney, deixa isso para a minha rede social. Explico lá, tá? Deixa quieta. É que eu sou muito espontânea, até demais. Eu não poderia ser assim. Ô, Wellington, não tem ciúme, não? Estou aqui mandando beijo para você. Depois eu explico essa questão da doação de sangue num outro momento lá na minha rede social. Vamos lá, tá? Eu deixei uma caixinha lá de curiosidades. Fizeram várias perguntas, não tive tempo para responder. Gente, estou com acho que umas 80 perguntas lá. Não sei se eu vou conseguir responder todas, mas vou responder algumas. E eu falei um pouquinho sobre isso lá na minha rede social. Vamos lá, vamos começar esse dia, essa quinta-feira, 10 horas e 19 minutos. Tem um telefone tocando. É seu, Débora? Não é meu. Achei que era o seu Jerônimo te ligando para parabenizar de ontem. Seu Jerônimo, sabe? Ali naquela hora da tarde falando. Débora, excelente cobertura. Parabéns, viu, Débora? Não é seu Jerônimo aí, sou eu te dando parabéns. Pois é, obrigada, obrigada. A gente está aqui para poder correr mesmo e trazer tudo aí, primeira mão, para quem está assistindo a gente. É um prazer enorme poder fazer isso, contribuir isso com todo mundo que está assistindo a gente. Mas olha, o tio Jerônimo poderia falar sempre. Falar sempre, né? Também. Mas ele poderia falar coisas mais otimistas também, né? Vamos lá, tio Jerônimo, Paulo. Até que essa fala do tio Jerônimo, para a gente, pelo menos para o mercado aqui brasileiro, viu, Paula? Claro, a gente devolveu um pouquinho, né, os ganhos que a gente estava acompanhando ali durante o dia inteiro. Mas fechamos um sinal positivo mesmo, aí, estando longe das máximas do dia, como a Isabela muito bem lembrou. A gente ficou com um bom volume financeiro, né? E hoje, olha só, a gente está mirando já os 113 mil pontos. Eu estou acompanhando aqui de olho, né, nesse gráfico desse Bovespa desde a hora que abriu. Vem só expandindo ganhos. A gente está agora os 112 mil 641 pontos, subindo 1,22%. Já fomos até 112 mil 849, né? Já nesses primeiros minutos aqui do pregão. Ou seja, diferente do que a gente viu acontecer na Bolsa lá da Ásia, por exemplo, né? Do que a gente está vendo acontecer ali em direções opostas das Bolsas lá na Europa, com quem está em alta, altas bem menos significativas. Mas aqui a gente está conseguindo, né, nesse dia e depois do Jeremy Powell, está pelo menos na abertura aí no bem, viu, Paula? Eu vou apelhar aqui o mapa de calor do Profit Pro da Nelógica, para a gente entender um pouco mais esse movimento do mercado. As ações de tecnologia estão aparecendo ali já, né, na liderança, positivo, subindo 4,15%. BID11, 3,76%, inclusive LocalWeb também. Lembrando, como você falou, né, Paula, a gente tem resultados importantes, né, de grandes, gigantes, a tecnologia lá nos Estados Unidos, né, tem uma expectativa muito grande por isso, mas aqui a gente também está seguindo aí no sinal positivo. A Gol está subindo agora 3,27%, acompanha aqui a Azul, inclusive, a gente tem queda do dólar e a gente sabe que isso acaba beneficiando também essa companhia. A Azul também sobe logo em seguida daquela notícia que a gente também deu ainda um pouco aqui, né, da Latam e da Azul, a Latam desistindo aí realmente, né, da proposta da Azul. E no final das contas a gente tem os papéis aqui do setor de aéreas e turismo, né, acompanhando alta hoje. Grandes varejistas também subindo, com o Via subindo mais de 2%, o Magazine do Leisa 2,67%, o Via está subindo 2,66%. Ainda tem outros aqui, ó, Alpa 4, 2,13% nesse momento de alta, né. Setor de petróleo, o Google que eu estava falando, né, seria chegar até quase, não sei, ó, pelo menos Petri 3 já passou, né, está em 37,60%. E Petri 4 também já vinha caminhando aqui, né, para essa carta aqui, ó. Petri 4 está em agora, nesse momento, 34,62%. Quase lá, hein, Google Almeida, estou de olho aqui, 2,16% de alta. Quanto está? 34 e? 62. 62, vamos lá. Nesse momento, exato. Setor sudeiro de mineração também aparecendo aqui, inclusive, nas altas do dia. Daqui a pouco eu trago só o setor para a gente, né, conseguir visualizar mais fácil. Mas tem aqui, ó, Gerdau Metalúrgica subindo 0,69%, Vale subindo 0,77%, Gerdau 0,74% também. Nas quedas, Paula, a gente tem, olha só, a Pivida liderando quedas agora, 2,27%, 2,19% nesse momento. Depois a gente tem a Rumo também caindo, Pets, Pets que ontem a gente viu, né, com alta bem significativa, depois da notícia de mais uma aquisição, né, o papel chegou a subir na casa dos 9%, agora está caindo 0,72%, talvez um movimento de correção. A gente tem o setor de frigoríficos em mais um dia de queda, lembrando, né, como eu falei agora há pouco, tem queda também do dólar, né, isso não favorece aqui o setor de frigoríficos, né, papéis que são mais ligados aí às exportações. Olha só, no minério de ferro, deixa eu só trazer aqui separadinho o setor para a gente conseguir visualizar melhor, painel todo verdinho agora, né, acompanhando o sinal positivo da cotação lá fora. Olha, no petróleo também, a gente tem aqui muitos papéis em alta, olha isso, Petri 4 subindo 1,86%, Petri 3 1,68%, Trapá 3,99% agora, Prio também está subindo 1,48%, Enalta 1,63% de alta nesse momento, né, bastante favorecido também por essa alta da commodity, né, Paula? Como eu falei agora há pouco, a gente tem aí um dos petróleos quase a 90 dólares o barril no varejo, no setor de varejo, segue lá também mais um dia positivo, pelo menos nesse início de pregão, somente Alpa 3 está caindo agora, mas, por exemplo, o C&A agora sobe 5,95%, a gente tem também a Lide subindo mais de 3%, Guararapes, Grupo Guararapes 2,10% agora, Marisa 2,37%, ou seja, a gente está começando, né, o dia no sinal positivo, não tem, não dá para ter dúvida disso, está aí agora aqui o Ibovespa, olha só, 112.702 pontos e o dólar está aqui, 5,39% nesse momento, queda de 0,85%, Paula, por enquanto, Bid11 agora passando à frente, brigando aqui com positivo pela liderança, né, no índice Ibovespa, Paula. Ah, vamos lá, né, Débora, vamos continuar aí de olho, acompanhando aí todo o mercado, se bater os 35 aí da Petro, você me avisa, porque o Guga está aqui, falando, Guga Almeida, eu mando beijo sem precisar bater os 35 reais, está tudo certo, estou aqui falando com ele, vamos lá, gente, deixa eu só pegar aqui, que eu vi uma pergunta no chat e eu vou transferir essa pergunta para vocês, deixa eu só pegar aqui, foi do grande Eduardo Perim, né, obrigado pelo elogio, Eduardo, que sempre me chama de Deus aonde, né, mas tudo bem, Eduardo Perim, obrigado pelo elogio, e aí ele pergunta, quando vamos superar a marca dos 131 mil pontos no Ibovespa? Eu vou pegar a sua pergunta, eu vou dar de Marcos Saravalli, viu, Eduardo, vou roubar a sua pergunta e vou deixar aqui no chat, vocês acreditam que nesse ano de 2022 a gente supera, volta aquele patamar lá, acima dos 130 mil pontos? Quero saber aí como que está a expectativa de vocês para esse ano de 2022, roubando a pergunta do Eduardo Perim, deixando aqui no chat, quero saber a opinião de todos vocês. E aí, como que está a perspectiva de vocês para o nosso Ibovespa nesse ano? Boa, Edu, obrigada aí, gostei da pergunta e estou transferindo aqui para ver a opinião do público. Será que nós estamos com investidores mais otimistas, mais pessimistas, mais realistas, pé no chão? Quero saber aí, vamos lá, gosto, gosto dessa ideia, acho que todo dia agora a gente vai ter que ter algumas enquetes e algumas perguntas aqui no nosso chat, quero saber mais a opinião de todos vocês, entender um pouco mais como que vocês estão vendo o nosso mercado. Mas deixem também os stickers, a gente já vai trazer agora a Beto Assad, deixem aí quais são os stickers, empresas que vocês gostariam que a gente fizesse essas análises. Grande, grande Beto Assad, querido Beto, chegando aqui na nossa tela, analista técnico do Quimbo. Seja sempre muito bem-vindo, Beto, beijo para você, boa quinta. Bom dia, Paula, bom dia, Débora, como sempre, um prazer estar aqui com vocês, boa quinta também, né, é uma quinta aí que começa aí animada, né, o nosso mercado parece que realmente resolveu mudar de humor, né, resolveu andar na contramão do mercado mundial, como vem fazendo desde o ano passado, né, só que dessa vez para o lado positivo agora, né, as coisas parecem... É, pelo menos isso, né, ser do contra, mas ser do contra para o lado positivo, né. É, Beto, vamos começar olhando o gráfico do Ibov, exatamente, né. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Passar com vocês, acho que vale a pena, vou passar a Ibovespa e passar também o gráfico do dólar, que acho que está ficando bem interessante para mostrar para o pessoal. Vamos lá. Vamos lá começar, então. Está aí o nosso gráfico do Ibovespa. O que vai acontecendo com o Ibovespa agora, né, na quinta-feira, semana passada, quando eu participei, ele estava brigando, né, lembra, eu falei que ele estava brigando perto de uma região de resistência e ele foi testar naquele dia mesmo, acabou sentindo aquela região de resistência, voltou, segurou na região das médias e aí fez algo aí bem interessante para o pessoal que está querendo ver uma reversão de tendência no Ibovespa, que foi esse pivô de alta aqui bem interessante, né, conseguiu ganhar essa região e vai acelerando no momento. e o que vai mostrando mais força, né, deixando interessante a situação é que a gente realmente está respondendo de maneira interessante o que está acontecendo no mercado internacional, né. Aqui, apesar de ter se afastado da máxima no dia de ontem, a gente conseguiu ainda sustentar uma alta enquanto o mercado lá fora veio. E hoje começa, mais uma vez, de maneira otimista, né, positiva. O que vai acontecendo com o Ibovespa nesse momento, né, como ele conseguiu, né, romper uma linha de tendência de baixa que vinha desde, né, lá de cima da sua máxima histórica, eu tracei, então, né, esse Fibonacci ligando a máxima histórica até o fundo que a gente fez, ficou muito claro aqui realmente que ele marcou um fundo duplo, e ele vai brigando agora perto de regiões importantes de Fibonacci. Primeiro, a gente tinha essa faixa dos 111,960, né, que é a retração de 38,2, essa perna toda de queda, junto com a média de 200 períodos. Então, a gente está brigando exatamente nessa faixa, por enquanto vai conseguindo ganhar, né. A gente vê que ele vai realmente mostrando força para tentar romper essa região que se for, né, se realmente a gente conseguir continuar subindo em linha reta, deve levar ele para testar a retração de 50%, lá perto dos 115.600, é também uma faixa onde a gente tem alguns topos, é uma região de bastante briga aqui nos meses de setembro e outubro. Então, seria, digamos aí, a próxima região, né, de objetivo para o Ibovespa, caso ele continue subindo sem fazer aí nenhum pullback, nenhuma correção de curtíssimo prazo, né. O que fica muito claro para a gente agora é que se ele voltar a corrigir o Ibovespa, é bem possível, já que está em uma região de resistência importante, que ele não venha a perder aquela faixa dos 110.000, 109.500. E se perder isso, é importante para que continue dentro, né, dessa tendência de alta de curtíssimo prazo que vai estabelecendo, que ele não venha a perder o último fundo mais imediato dele aqui na faixa dos 106.700 pontos aproximadamente, né. Caso ele faça isso, ele vai perder um fundo, vai perder médias de oito períodos, média de 21 períodos, e aí as coisas podem começar a azedar de novo, né. Mas realmente, pelo que ele vai mostrando agora, eu não acredito que isso vai acontecer no curto prazo. Mas, como a gente nunca sabe o que vai acontecer no mercado, a gente não sabe o que o Jerôme Paulo vai falar, né, o que se ele vai azedar demais o muro do mercado, seja lá fora, seja aqui, a gente tem que ficar preparado para todo o cenário. Então, se ele voltar a cair dentro dessa região dos 106.500, pode voltar para essa zona lateral, que ele trabalhou durante muito tempo, e começar a ficar encrencado de novo, né. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu já estava conversando, inclusive, né, no gráfico mensal do Ibovespa, ele, pelo menos agora, no médio prazo, não vai fazer aquilo que eu esperava, né, que era o quê, né, já comentei algumas vezes com vocês, um ponto que eu acho, ponto mágico, digamos assim, para compras técnicas de longo prazo do Ibovespa. O teste, né, aqui, ó, da região do IFR de nove períodos, no gráfico mensal, abaixo de 30. Sempre que isso acontece, a gente vê que ele marca fundos importantes, né. Tu marca uma aqui para o pessoal poder dar uma visualizada, e ele vinha caindo, chegou próximo, né, chegou a trabalhar abaixo dos 50, chegou, mas não conseguiu trabalhar abaixo dos 30. Estava esperando isso acontecer, para aí sim falar, ó, ponto importante, né, que historicamente é, marca pontos aí de reversão pro Ibovespa, com prazo maior. Não aconteceu isso dessa vez, pelo menos agora ele volta a subir. Agora, quando a gente olha para um cenário aí de zigue-zague, né, num prazo maior para o Ibovespa, ele ainda está numa situação meio estranha. Ele vinha fazendo zigue-zague ascendente, né, e aí ele caiu em linha reta, né, perdendo esse fundo aqui, agora volta a subir. Então, com prazo maior, ainda me chama atenção o fato de a gente não ter um zigue-zague ascendente acontecendo no gráfico mensal, né. Apesar das médias estarem alinhadas, a gente caiu em linha reta, né, aquele segundo semestre horroroso, né, na bolsa que a gente teve no ano passado. Perdemos uma região de fundo importante e agora a gente volta a subir. Nada impede que ele volte a cair e faça um pivô de baixo. Então, como eu disse, a gente tem que ficar atento a todos os cenários, tá. Se ele perder esse fundo aqui, ele pode abrir espaço para mais realizações. Pelo menos no diário ele vai mostrando que ele não está muito afim de fazer isso, tá. Então, vamos seguir aí acompanhando o que o Ibovespa vai fazer. Falando agora rapidamente do dólar, já faz um tempinho que eu não analiso o dólar aqui com vocês, o que me chamou a atenção. Também a mesma coisa, né. O dólar vinha trabalhando em cima de uma LTA de longo prazo aqui, né, de a gente pegar desde o fundo que ele fez lá abaixo dos 5 reais em junho do ano passado, ele vinha trabalhando dentro dessa linha de tendência de alta, rompeu essa linha de tendência de alta, coloquei então o Fibo pegando toda essa perna que o dólar fez, tá. E aí, começa a chamar a atenção o quê? Assim como o índice, ele está trabalhando próximo da média de 200 períodos e em cima também da retração de 38,2. Mas ele já vai também mostrando uma sinalização aí para quem está apostando na baixa, né, na queda do dólar, e vai fazendo já um zigue-zague descendente, né, vai tentando montar um pivôzão interessante de baixa hoje, se perdido, que se for acionado, pode levar o dólar a testar retração de 50%, retração também de 61,8. Se a gente botar aqui também uma extensão para ver os objetivos pelo pivô, o que a gente teria aqui? A gente teria a primeira extensão lá nos 38,2, nos 5,25 mais ou menos, que está muito próximo da retração aqui de 61,8, que está nos 5,23. Então, caso esse pivô seja acionado, eu creio que essa região aqui, tá, deixa eu marcar aqui para o pessoal para poder ver com mais calma, essa região aqui, próximo dos 5,25, 5,230 também, serve como uma região importante de objetivo e possível suporte aí para o dólar, tá, mas o viés dele vai ficando de baixa, pelo menos no curto prazo, então, vale a pena aí. Quem tem, quem gosta de investir em dólar, operar, comprar, ou vendido, ou para quem gosta de papéis que se beneficiem da alta do dólar, esses papéis podem sofrer um pouquinho aí pela movimentação que o dólar vai desenhando aqui para a gente, tá bom? Maravilha. Beto, vamos começar nossos pedidos. Débora já separou aqui, setor, é tech esse, Débora? Exatamente isso, viu, Paula? Vamos lá. Pedido aqui para a CASH 13 e para a SINCIA. CASH está subindo 5,10, SINCIA está subindo aqui, inclusive, nesse momento, junto. Eita, que agora a CINCIA me fez uma pegar aqui, 3,29% de alta para a SINCIA, né, e CASH 3,4,76%. Mas quem está liderando altas aqui no setor, por enquanto, é positivo, Posit3 subindo 6,47%, Local Hub também sobe 5, mais de 5%, é quase 6%. E aí está também subindo 4,17%, Mosaico 4,61%, TOT sobe 1,30%. Menor alta, por enquanto, é de Intelbras aqui do setor. Mas a gente está com pedidos agora, Beto, bom dia para você. O pessoal está querendo ouvir aí um pouquinho sobre CASH e SINCIA. Vamos lá, tudo bem, Débora? Vamos lá falar um pouquinho das duas, então. O que vai acontecendo aqui com o CASH 3, né? Quando a gente olha realmente a posição das médias, ainda indica para um prazo maior, né? É só olhar também o que aconteceu no gráfico, né? Desde o topo histórico do papel, que ele entrou numa diferença forte de queda, ali o médio, trabalhando em zigue-zague descendente. Agora ele começa a querer fazer um pequeno zigue-zague ascendente, tá? Onde é que está esse zigue-zague ascendente? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente fez uma primeira perna de queda aqui, depois de ter respeitado uma região de fundo anterior. Chegou a recuar novamente, e vai tentando fazer esse pivôzinho de alta aqui, já acima da média de 21 períodos também. Que vai mostrando uma tentativa de reversão, né? De tendência. Agora, o que é importante a gente marcar aqui? Ele vem trabalhando dentro de uma... Opa, linha errada. Ele vem trabalhando dentro de uma cunha descendente, né? Está aqui. A gente consegue traçar duas linhas de tendência de baixa, onde o papel vai trabalhando. Então, ele deve mostrar mais força, principalmente se conseguir romper a linha dessa cunha aqui. Mas já vai mostrando mais força por esse zigue-zague e por estar acontecendo já acima da média de 21 períodos. A gente já tem a média de 8 aqui, tentando cruzar a média de 21 também. Se a gente pegar uma extensão desse primeiro pivôzinho que ele fez... Deixa eu abrir um pouquinho mais para ficar mais visível. A gente está chegando próximo já da extensão de 100% desse pivô, que seria lá nos 3,18. Conseguindo ganhar a região dos 3,18, ele deve vir buscar, porque aí a região dos 161,8, que seria aqui nos 3,41, e que coincide também com uma região muito próxima de topo anterior do papel. Então, os dois próximos alvos importantes aí para a cinquia, a gente tem 3,41, 3,18. E se conseguir ganhar isso daqui, aí provavelmente já vai conseguir romper essa cunha descendente. Ele deve vir buscar essa região de topo lá de dezembro. Se ele não conseguir cumprir... Vamos lá, vamos destacar algo importante. Ele já cumpriu, nesse primeiro pivô, alguns objetivos importantes. Ele já foi até a região de 61,8, região onde ele está trabalhando agora. Então, se ele voltar a cair agora, vai falar que o pivô falha ou não? A partir do momento que eu tenho um pivô de alta, já alcançou alguns objetivos, aquela movimentação de curto prazo, digamos assim, já pode se dizer que funcionou, já realizou, já foi alcançar alguns pontos importantes e pode ter algum tipo de reversão nessa região, já que a gente está ainda numa região... Não digo região, mas a gente ainda está numa tendência de prazo, mas não de baixo. O que eu falo, então, para quem está comprado? Eu tenho que tomar atenção com o quê? Se o papel voltar a cair a partir de agora, o importante é que não perca o último fundo que o papel fez aqui na região dos 2,59, 2,60. Se ele voltar a cair, perder isso daqui, ele volta a trabalhar abaixo de suas médias mais rápidas, perde uma região de fundo anterior, perde, então, o seu zigue-zague ascendente, e aí começa a ficar numa situação um pouquinho mais complicada. Mas, pelo que vai desenhando até agora, pelo momento da Bolsa, a expectativa é que continue fazendo o seu zigue-zague ascendente e que venha testar regiões que eu já mostrei para vocês de objetivo, que ficaram lá para trás. Então, tem boa chance de testar a região dos 3,20, dos 3,40. Vale a pena ficar de olho. Para quem estiver pensando em entrada, agora eu já acho um pouquinho mais complicado, acho mais perigoso. Se ele voltar a fazer um pullback, respeitar a região de topo que foi rompida, respeitar a região de médias, aí sim, dá para pensar em fazer uma nova entrada. Depois dele já ter batido em algumas regiões de objetivo desse pequeno pivôzinho que ele fez, eu acho perigoso pensar em entrada agora. Vale a pena esperar um pullback para uma entrada mais segura, com essas duas médias mais curtas alinhadas, pelo menos. E o outro papel era a Sinqia. Vamos lá. Sinqia fez um... Marcou praticamente um fundo duplo aqui e disparou, igual um foguete. Ela vinha trabalhando com zigue-zague descendente, de maneira clara aqui. Quando deu a entender que a perda é uma região de fundo anterior, entrou bastante força compradora. A gente vê que, inclusive, durante a sua alta, o volume subiu bastante, mostrando que muita gente se posicionou nessa região aqui. Mostrando, então, realmente uma virada para o papel. O que vai acontecendo agora? Aquilo que a gente sempre fala, né? Cuidado com o FOM para quem está vendo o papel subir. Vai, desde o seu último fundo até a máxima de hoje, 37%. O que é o FOM? O Fear of Missing Opportunity. Agora eu não lembro se é exatamente isso. Mas o que acontece? A gente está subindo em linha reta 37%, vindo testar uma região importante de topo. Então, se alguém está pensando em fazer uma compra no papel, o ideal é... Ou não entra aqui. De maneira alguma, agora, eu faria esse tipo de entrada. Quem sou eu para falar para vocês, não faça. Mas eu, por exemplo, não entro. Depois de ver o papel subir 37%, comprar um topo com o papel já um tanto quanto esticado, eu acho um tanto quanto arriscado. Então, o que gostaria de ver? Se for para ele continuar subindo, que venha subir mais, volte, faça um pullback nessa região, segure nesse topo que foi rompido. E aí, sim, a gente tenta comprar com as médias mais próximas para pegar, quem sabe, uma nova flechada do papel para cima. Ou a gente pode esperar o quê? Ele segurar agora nessa região, ver se ele faz um retorno até a região das médias, consegue segurar por aqui, monta para a gente um padrão de compra interessante, com volume legal, para ele tentar pegar uma antecipação desse rompimento, caso isso aconteça. Para quem está posicionado, o ideal é que ele não queira agora entrar numa faixa mais lateral e resolva, daqui, voltar para testar esse fundo novamente. A gente teve um cruzamento recente das médias, para quem realmente já está posicionado, esperando a continuidade de movimento de alta, eu gostaria que ele não perdesse, por exemplo, essa região de fundos aqui anteriores, junto com a região de média, esses fundos aqui, porque aí ele mostraria um pouco mais de força para a gente. Se ele volta a cair com força e perde a região de média, ele pode indicar que possivelmente vai entrar numa faixa lateral mais ampla aqui. E aí as coisas podem se complicar para quem está pensando no papel longo prazo, esperando uma retomada dele. Então é isso, para a CINC, cuidado com entradas agora, para quem viu o papel subir tudo isso e não fez nada, agora que não é a hora de fazer, depois ele subir 35% e bater numa região de torno anterior, tá bom? Maravilha. Beto, antes da gente continuar, deixa eu só atualizar aqui os números que saíram agora lá dos Estados Unidos, a gente estava aguardando esses números, o Departamento do Comércio americano acaba de informar que o PIB preliminar do quarto trimestre subiu a 6,9%, a projeção era 5,5% na comparação trimestral, no terceiro TRI havia sido registrado 2,3%. Também a gente tem aí os números do PCI, que sobe a taxa anualizada de 6,5% no quarto TRI, com o núcleo apontando aí para 4,9%. E o Departamento mesmo de Trabalho, que eram os números que a gente estava aguardando aí de auxílio-desemprego desta semana, né, que foi até o dia 22 do 1, na verdade, eles representaram uma queda, caíram a 260 mil pedidos de auxílio-desemprego, o consenso estava bem próximo ali, 265 mil, na verdade, veio 5 mil pedidos a menos do que era o consenso, então mostrou uma queda nessa semana, encerrada no dia 22 do 1, onde então foram registrados 260 mil pedidos de auxílio-desemprego. Na semana anterior, o número foi um pouco maior, foi de 286 mil pedidos de auxílio-desemprego, né. Os números, então, do Departamento do Comércio mostram que as encomendas de bens duráveis em dezembro acabaram caindo também 0,9%, ante, na verdade, que o consenso era 0,6%. Então a gente tem aí essas informações atualizadas do mercado, dos números americanos, né, daqui a pouco a gente vem trazendo mais informações, exatamente, esse produto interno bruto lá dos Estados Unidos, mostrando um crescimento 6,9% nesse quarto trimestre, conforme esses dados divulgados agora. Os analistas consultados pela Reuters, eles estavam prevendo aí alta de 5,5%, o número veio um pouco, né, um pouco não, né, bem acima, na verdade, né, 5,5% para 6,9%, veio um número bem acima aí, mostrando, então, um avanço, né, em relação ao terceiro trimestre, novas encomendas, bens duráveis caindo, então a gente tem aí um panorama mostrando até uma recuperação aí para a economia americana, daqui a pouquinho a gente fala mais e vê qual vai ser a reação do mercado em relação a isso. Vamos continuando aqui os nossos pedidos, a Débora já separou outro setor, o que nós temos aí, Débora? Eu trouxe o setor bancário, Paula, tem vários pedidos para esse setor como um todo, tá? Um dos primeiros pedidos foi para a BMG, inclusive, BMG que está subindo agora 3,49%, a gente também tem o pedido para a BID 4, está subindo 6,44% agora e para a Sambi 4 também, que é um dos outros pedidos que sobe 3,58%, mas quem está liderando alta no setor bancário agora é a BID 3, subindo 7,97%, BID 11 sobe 7,6%, Banco PAN 7,09%, BEPAC também está subindo mais de 6%, os bancões também nas altas de hoje, o Banco do Brasil subindo 1,95%, Itaúsa 4, 1,93% e Tubi 4, 1,81%, os papéis de Bradesco também com mais de 1% de alta, mas Beto, a gente tem pedido então para a BID 4, BMG e Sambi 4 por enquanto. Bora lá, começar aqui com BMG então, papel que pela média de 200, a gente vê que ainda está num prazo mais longo em tendência de baixo, quando a gente olha o alinhamento da média de 21 com a média de 200, mas a gente já está trabalhando acima, algum tempinho da média de 21 com a média de 8 acima, acima também da média de 21, mostrando então o curtíssimo prazo já mais força contadora, ele inclusive já trabalha com o zigue-zague ascendente, tá? Fez um pivôzão aqui que a gente vai projetar que tem alvos realmente muito amplos para esse papel, a gente vê que o último fundo que ele fez foi superior ao fundo anterior, ou seja, ele já vai tentando fazer um zigue-zague ascendente. O que que fica muito claro é, papel continuar esse movimento de alto, o que que eu gostaria de ver então? Ele continua rompendo topos e não fazer fundos anteriores, já que ele está alinhado com as suas duas médias mais curtas, a despeito de a gente estar abaixo da média de 200 períodos. Se a gente projetar esse pivôzão aqui que ele fez, de maneira mais clara, a gente teria o primeiro alvo lá nos 3,54, que seria a extensão de 38,2, depois 3,62, que seria a extensão de 50%, que está coincidindo nesse momento também com a média de 200 períodos, teríamos lá nos 3,70 o objetivo na extensão a razão de 61,8, e se ele for fazer 100% dessa perna aqui, a gente deve ir buscar a região próxima aos 4 reais, 3,96, que coincide com uma região importante de topo anterior do papel, tá? Então, a gente segue esse movimento de alta, o que eu gostaria de ver, né, para o papel seguir, né, com essa cara mais ascendente, é ele não perder esse último fundo que o papel fez, já nesse último pullback que veio até a região das médias, inclusive, da média de 21 e da média de 8 períodos, inclusive, da maneira que eu gosto de ver a entrada do papel, queria ter visto um pouquinho mais de volume nesse dia, né, que foi exatamente a movimentação do papel na terça-feira, que ele, depois de ter fechado abaixo da média de 21 períodos, ele gerou um inside bar, voltando a fechar acima da média de 8 períodos, e teve sua máxima rompida, é um ponto interessante de entrada para quem gosta, né, de seguir tendência, tentando pegar essa continuidade do movimento. Para quem pensa em fazer esse tipo de entrada, deixa eu tirar aqui para marcar os pontos mais fáceis, seria uma entrada aqui nessa região próxima dos 3,20, né, e o stop ficaria se ele perdesse, então, realmente, o último fundo na região dos 3,05, e o primeiro objetivo seria próximo dessa região dos 3,54, tem espaço para andar, né, se ele perde esse fundo, ele faz, então, um novo zig-zag descendente, não tem porquê ficar posicionado no papel, principalmente, os swing traders, já que aí ele volta a fazer um zig-zag descendente com todas as suas médias alinhadas para baixo, tá, então, eu vejo de maneira promissora o papel, mas a gente nunca sabe o que vai acontecendo dia de amanhã, tem que ter, ainda mais um trader, tem que ter o seu sinal para cair fora cada coisa bem errada, então, fiquem espertos aí com esse último fundo no papel, nos 3,05, que se perdido pode realmente botar o papel de novo numa tendência de baixo, tá, esse era um deles, outro era sangue 4, né, se eu não me engano, isso, depois tinha mais um, depois eu vou pedir socorro para você, agora que eu não lembro qual era o outro, vamos lá de sangue 4, primeiro, ela vai dando uma boa esticada, fez uma barra muito forte de alta aqui, né, onde subiu 10% e veio bater exatamente na média de 200 períodos, foi a máxima do papel, ele até fez um sinalzinho de que poderia querer fazer algum tipo de reversão, de correção em cima da média, né, de 200, mas pelo menos pelo dia de hoje a gente não perdeu essa mínima e continua, né, retomando um movimento de alta muito forte, vai subindo 3,98%, e aí a gente já começa a enxergar um zigue-zague ascendente, onde é que eu consigo ver esse zigue-zague ascendente no papel? Depois de ter feito esse fundo, fez uma perna de alta, voltou a cair, chegou muito próximo do fundo anterior, mas marcou um fundo mais alto e quando rompeu essa máxima de maneira mais clara aqui, ele deu na sequência o seu pivôzão de alta, onde esse topo, não sei, agora ele vai desenhar um novo topo para a gente ainda, o que dá para ver se a gente traçar o fibro desse novo pivô de alta aqui, ele já está chegando no objetivo de 161,8%, que é na região lá dos 13,38%. Se ele também passar dessa região, a gente tem um objetivo na região de 200% desse pivô, que está em 18,75% e que coincide com uma região aqui de topos anteriores, tá? Então a gente tem uma zona muito, se mantiver essa força, né, que está mostrando até agora, diria que a gente teria uma zona de objetivo aqui entre os 18,75%, tá? E entre essa faixa aqui que a gente tem de topos, vamos marcar o último fechamento mais alto, tá? Até os 19,10%, mais ou menos, seria uma região interessante de objetivo para o papel, tá? O que eu quero ver para ele continuar esse movimento de alta é ele continuar trabalhando em zigue-zague ascendente. Por enquanto, o ideal, né, está muito longe ainda já que ele fez uma pernada de alta muito forte, né, mas o último fundo mais claro do papel é nessa região aqui, tá? Dos 16 e 28, né? Então, para ele retomar uma tendência de baixa, ele teria que cair quanto, né? Se a gente considerar o fechamento dele de agora, o valor que ele está trabalhando agora, teria que ter uma queda de mais de 11%, perder média de 8 períodos, perder média de 21, ou seja, teria que acontecer muita coisa para ele retomar seu movimento de baixa. Dito isso, vale a pena entrar agora? De maneira alguma, né? Para quem conseguiu, teve coragem de se arriscar na compra do pivô, nem tinha sido um pivô tão claro, mas para quem gosta de comprar só por violação, que comprou entre os 16 e 85, 16 e 90, eu já estaria, inclusive, protegendo a minha posição, como ele já teve um quendo de alta muito forte, uma tentativa de reversão, e um quendo aqui que foi rompido, por exemplo, a máxima dele foi rompida sem perder a mínima, eu já colocaria meu stop de posição abaixo da mínima de ontem, para quem conseguiu esse pivô, para entrar agora, depois de já ter batido vários objetivos aqui do plano de alta do papel, eu não vejo com bons olhos, tá bom? Então, quem está posicionado, quem conseguiu comprar nessa região de fundo aqui, enxergou esse pivôzinho, que na verdade, eu acho que foi o único sinal mais claro, digamos assim, mais técnico que daria para pegar nesse momento, seria realmente esse pivô, quem conseguiu enxergar isso, já está na hora de proteger o lucro, a não ser que esteja pensando no longo prazo, aí é outra história, tá? Mas é isso que tem para falar de Sambi 4. Qual era, desculpa, Débora, então o nosso último papel do setor financeiro? Era BID 4. BID 4, vamos lá. Tá aí, BID 4, ela, para quem gosta do pivô, está aqui, é um papel que ainda não gerou a entrada, como os outros, tá? E pode realmente gerar uma entrada interessante muito em breve, a gente está querendo montar um pivô de alta aqui acima, tá? Da região dos 8 e... Quanto? Deixa eu ver aqui. Dos 8 e 77, tá? O pivôzinho de alta se daria, então, acima dos 8 e 77, caso ele faça nesse zigue-zague ascendente, abre espaço aí para uma retomada no movimento de alta interessante, tá? E o que fortalece, inclusive, esse pivô é o fato de que a gente teve, né, uma marcação de fundo já mostrando divergência de alta, tá vendo? Aqui a gente já veio fazendo fundos descendentes e aqui no nosso IFR já teve fundos ascendentes, então, já foi uma primeira sinalização de que o mercado poderia realmente reverter. Para quem gosta também, né, de operar esse tipo de sinal, onde poderia ter feito uma entrada bem mais apurada e perigosa, no rompimento aqui, ó, dessa máxima, por quê? Fizemos fundos mais baixos, fizemos uma perna de alta muito forte, corrigimos, fizemos o sinalzinho, né, o Vzinho que a gente fala, 1, 2, 3, o rompimento, o rompimento, na verdade, 1, 2, 3 seria aqui, né, mas eu gosto bastante, né, quando tento buscar alguma antecipação de entrada, quando eu tenho essa divergência, eu faço uma perna de alta forte, na queda eu volto, né, a fazer uma mínima, um fundo mais alto do que o fundo anterior e aí sim pode marcar uma entrada antecipada de muito risco, tá, isso daí é para, digamos aí que já é entrada mais avançada, para quem não conhece, pode ser mais perigosa, não vai saber como posicionar stop, não vai saber enxergar isso, né, mas era possível, quer fazer uma entrada mais conservadora, espera confirmar o pivô, pode tentar comprar o rompimento já do pivô, se não quiser comprar de uma vez, pode esperar um pullback para ver se ele gera, né, uma entrada, uma segunda entrada depois de fazer o pivô. Se o pivô acontecer, quais seriam os alvos, né, os primeiros alvos para esse pivô de alta, caso ele se confirme. Primeiro seria nos 9,47, tá, que seria a extensão de 38,2, teríamos um objetivo importante nos 9,91, que seria a extensão de 61,8, e 100% seria aqui nos 10,61, tá, que seria 100% dessa perna aqui projetada para cima, eu sempre gosto de olhar quando a gente tem extensão de 100%, se ela coincide com região de topos de fundos anteriores, e a gente tem alguns fundos que são bem próximos, então, tem boas chances de a gente testar essa região se o pivô realmente se confirmar, ainda mais seguindo essa tendência mais forte que o mercado vai apresentando no momento, né, onde que as coisas começam a desandar do papel, se ele não conseguir, né, andar, atingir seus objetivos, nesse caso, de forma o pivô, volta a cair e perde o fundo anterior, né, lá no 7,52, aí ele começa a mostrar um sinal de fraqueza, mostra que falhou essa tentativa, né, de marcar uma reversão, uma tendência de baixa, e aí ele pode sim retomar o seu movimento de queda, então, muito cuidado aqui com a região de 7,52, caso o papel volte a cair, tá bom? Maravilha, Beto, se você puder voltar aí para a sua câmera, já para a gente se despedir, a hora voou hoje, já estamos aí, quase 11 horas da manhã, muito legal, Beto, muito obrigada, é, hoje passou rápido aqui, obrigada mesmo por mais uma semana, por tantos, né, esclarecimentos aí, compartilhados aqui com a gente, um beijo enorme para você, até semana que vem. Eu que agradeço, como sempre, espero aí ter ajudado o pessoal com essas análises, até semana que vem, bom descanso, bom final de semana, e vamos torcer para esse Bovespa continuar dando alegria aí para o pessoal, tá bom? Vamos lá, né, reta final para essa última semana de janeiro, vamos lá, obrigada, Beto, até semana que vem, então, tchau, tchau. Gente, olha só, a gente está realmente com o tempo em cima, a gente respeita a agenda, né, de todos os nossos convidados, inclusive eu vi que ficaram vários pedidos aí, né, sem serem atendidos, e eu vi uma sugestão, gostei, tá? Realmente pode ser que a gente faça esse teste na semana que vem, vou combinar aqui com a Debra, porque teve gente falando, ah, a gente não precisa fazer todas do mesmo setor, vamos seguir uma ordem cronológica, vamos testar isso então semana que vem, é porque às vezes ficam um pouco bagunçado, né, a gente tenta fazer uma coisa mais organizada, tá falando de banco, aí vem para um setor, faz do outro setor, aí volta para banco, então a gente tenta sempre organizar por setores, mas vou atender o pedido de vocês, semana que vem, a gente começa de repente, ou até a partir de amanhã, a gente já começa a seguir uma ordem cronológica independente do setor, para a gente poder realmente dar aí mais oportunidades para quem inscrever primeiro, tá bom? Obrigada pela sugestão, estamos aqui sempre tentando melhorar e ajudar a todos vocês, vamos que vamos, deixa eu dar um giro aqui com a Debra antes de chamar o Mauro, vamos lá, Debra. Olha, Paula, bem mais próxima que as máximas do dia, vou ver se conseguem subindo 1,29%, aos 112.729 pontos, máxima do dia até agora foi 112.871 pontos, no dólar nesse momento a gente continua com ele em queda e renovando mínimas, olha isso, a gente está agora com o dólar cotado a 5,36, a mínima do dia até então, 1,29% de queda para esse dólar nesse momento, é LocalWeb que está liderando aqui, inclusive, as altas ainda, o setor de tecnologia aparecendo aqui, nas primeiras do dia, LocalWeb subindo quase, subindo agora 9%, depois a gente tem positivo 6,63%, também tem aí BID, BID4, Banco Pan, todos os bancos digitais entrando aqui nesse blocão também ligado aqui à tecnologia, aí as grandes varejistas permanecem por aqui, via 6,21% de alta, Magazine Luiza 5,78% de alta, setor de aéreas e turismo, hoje com essa queda do dólar, o Gol Sobe 3,85%, Azul também, vem nas altas de hoje, 2,67%, CVC 2,51%, Construção, a gente falou no início da nossa programação ontem, também o setor inteiro subiu em bloco, hoje está repetindo aí, MRV 2,3%, Cirela 2,18%, e vários outros papéis aqui do setor, Exetec, 3,16% de alta, olhando para as quedas agora, a Pivida que está caindo 3,19%, como já estava desde mais cedo, aqui liderando essas quedas, Braskem está caindo 2,68%, e aí o setor de frigoríficos, olha só o bloquinho aqui, JBS, BIF3, Mafrig, todos os papéis caindo aqui, pouco mais de 1%, Paula, esse é o cenário que a gente tem agora desse Bovespa. volta atualizando os mercados internacionais para a gente, só vou dar aqui uma atualização rapidinho, a gente estava falando bastante de temporada de resultados, Estados Unidos, Mastercard, divulgou aí que teve um lucro líquido de 2,4 bilhões de dólares no quarto trimestre, no pré-mercado ali de Nova York, o papel recua em torno de 2%, 1,57%, aos 339 dólares, pouco mais de 339 dólares ali, o papel, e aí a gente tem também aqui mais uma informação que o Goldman Sachs mantém a recomendação de venda para Cielo, o banco acredita que pode haver mais pressão sobre as margens das credenciadoras com toda essa alta das taxas de juros. Bom, vamos repercutindo aqui todas as notícias, para você que está sempre ligadinho aqui na BMC News, obrigada pela audiência, estou batendo o olho aqui rapidinho para ver se tem alguma informação que a gente ainda não falou, mas acho que a gente já falou, passou aqui por todas elas e vamos lá, gente, vamos seguindo aqui, vão mandando as suas perguntas, não é só na hora da parte gráfica não, que vocês podem interagir, interajam o tempo inteiro, podem fazer perguntas de vários segmentos, setores, macro, enfim, para os nossos convidados também, interajam com a gente, é sempre muito importante, a gente entende bastante a necessidade de vocês e a gente vai tendo ideias até para construir novas pautas, novos programas, baseado bastante na dúvida de todos vocês, por isso que é muito importante essa interação. Vamos seguindo aqui, chegou a hora de a gente receber Mauro Morelli, estrategista-chefe da Davos, sempre um prazer falar com o Mauro aqui na BMC News, obrigada mais uma vez, Mauro, bom dia. Bom dia a todos, prazer com certeza também é meu, gosto muito de falar com vocês, é um papo bem gostoso, espero que dessa vez não seja diferente. Vamos lá, com certeza será ótimo. Bom, não tem como a gente não começar falando, né, sobre a decisão do FONC de ontem, desses impactos todos que a gente acabou vendo em todos os mercados, por aqui a alta da Bolsa brasileira acabou ali, perdeu um pouquinho o fôlego ontem, né, mas a gente ainda ficou numa situação melhor até do que as Bolsas mundiais, já lá nos mercados asiáticos todos fecharam em queda hoje, depois que Jeremy Powell acabou indicando aí essa alta de juros, que realmente vai ser um pouquinho mais acelerada, né, do que havia, né, sido falado anteriormente, e eu queria entender um pouquinho, né, o que que essa reunião do FED exatamente significa pra economia, não só americana, mas todos os mercados mundiais, a gente já sabia mais ou menos o que seria, né, o que viria do FED, por que que a reação foi tão negativa assim no seu ponto de vista, Mauro? Olha, essa reunião é extremamente importante, é a política monetária da maior economia do mundo, então você tem uma repercussão direta na maior economia do mundo, como eu disse, e secundária em todas as outras, na Europa, por exemplo. Então, o que acontece na economia americana repercute em várias ondas, em vários níveis do mundo todo. O que foi discutido ontem de maneira bastante forte foi que está na hora do juros subir, não mais no segundo semestre, não mais no terceiro semestre, vai subir mesmo no primeiro trimestre deste ano. Lembrando, né, isso veio de uma maneira gradativa, essa discussão, essa evolução, podemos chamar, mas ela partiu num nível muito baixo. se a gente lembrar no início do ano passado, o Paulo dizia que não estava nem começando a pensar em discutir quando o juros irão aumentar. Em um ano depois, ele já está praticamente sacramentando que o juros aumenta agora em março. Então, foi uma mudança bastante forte do ponto de vista de postura do Paulo e isso deixa o mercado um pouco nervoso, um pouco mais volátil. mas eu não acho isso necessariamente ruim, ou seja, o aumento de juros por parte do FED. Por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos numa situação de inflação mundial. Todos os gastos que foram feitos causaram inflação mundial, os gastos foram justificados, foi interessante, efetivamente, esses gastos foram bem-sucedidos, esses gastos, mas nós tivemos um efeito colateral chamado inflação no mundo e agora está na hora da gente lutar contra essa inflação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que isso é um movimento natural, significa que a economia está voltando numa situação mais normal, numa realidade mais comum na história mundial e não com jura 0,25 que claramente é uma distorção, claramente é algo atípico. Então, deve ser encarado com bons olhos. O problema é que daqui até lá muita coisa pode e vai acontecer e essa volatilidade causa um certo estresse, causa uma certa preocupação. com os investidores e foi isso que a gente viu ontem. Mauro, inclusive, quando a gente tem visto todas as vezes que o mercado lá fora acaba se estressando um pouco em relação a esse possível realmente já, esse aumento imediato da taxa de juros por lá, o Brasil tem reagido diferente. Existe uma ideia de que a alta de juros americanos poderia ser boa para a gente porque ela estimula de certa forma a realocação de investimentos das empresas de tecnologias americanas para os mercados emergentes. Tanto que a gente também tem visto um fluxo bem intenso de capital estrangeiro entrando aqui na nossa bolsa. Mas também, por um outro lado, muitos acabam duvidando que esse seja um momento duradouro, já que o aperto monetário também lá nos Estados Unidos provocaria, de repente, um fluxo de recursos dos países emergentes para os títulos do Tesouro americano. Nesse impasse, como você acha que, como você projeta, na verdade, o impacto da alta de juros americanos para a gente, para a nossa Bolsa brasileira especificamente? Olha, como dizem, se você quiser ter três opiniões, basta ter dois economistas. Então, obviamente, significa que o consenso não é algo comum. E eu respeito a opinião dessa tese, mas eu não concordo. Eu acho que o juro alta do juro nos Estados Unidos, ela, via de regra, é um cenário pior para mercados emergentes. Especificamente, nesse caso, a piora ainda vai ser determinada, porque, como eu disse, nós estamos passando por um, nós começamos, né, por um patamar muito baixo. Então, nós estamos voltando à normalidade. Então, talvez a piora seja menor desse cenário, seja menor do que a histórica, mas eu não consigo imaginar um mundo com juros americano mais alto ser um mundo melhor para mercados emergentes e para o Brasil em particular. O que a gente viu nas últimas semanas, eu prefiro essa explicação, ela está muito pouco correlacionada no que se viu no Fed e das decisões de aumento de juros nos Estados Unidos. o que aconteceu foi uma realocação dentro do mundo de mercados emergentes. Então, dentro do portfólio de mercados emergentes houve uma realocação que o Brasil foi beneficiado. Essa realocação aconteceu basicamente porque a gente teve uma piora do cenário geopolítico da Croácia, da Rússia, de toda essa região, que é uma região conhecida como mercados emergentes da Europa. Então, você teve uma saída de recursos desse local, dessa parte do portfólio de mercados emergentes e se uma parte disso se optou para vir para a América Latina, entre eles o Brasil. Então, a gente viu, sim, um fluxo muito grande de investidores internacionais, o que pressionou positivamente o real, o dólar, ou seja, valorizou o real. A Bolsa Brasileira também está surfando esta melhora, mas eu acho que isso é uma janela que deve se fechar em breve. Esse fluxo de realocação, ele não, na minha opinião, ele não deve durar durante muito tempo, não. Ô, Mauro, pegando agora aqui um pouquinho a questão do petróleo, mudando aqui um pouco de assunto, a gente está vendo aí essa alta do petróleo, expectativa de aumento da demanda também, a gente viu o Brent chegando nos 90 dólares, eu queria entender um pouquinho a sua visão, como que você está avaliando essas altas, projeções para commodity, alta do preço do petróleo aí, você acha que deve acabar também pressionando os índices globais de inflação? Olha, as commodities hoje trazem um certo nível de tranquilidade, principalmente para o Brasil. Toda aquela teoria da qual eu acredito que juros altos faz com que seja um cenário pior para mercado emergente, passa pelo conceito de nós termos, passa pelo momento de nós termos um preço de commodities mais pressionado, menor, menos atrativo, o que não está acontecendo até agora. Então, esse é o contraponto de uma melhora para mercados emergentes. A gente sim teve um aumento da taxa de juros, mas ainda não impactou o preço da commodities, então a gente não viu de alguma maneira uma pressão mais forte para mercados emergentes. pressiona sim a inflação ou pelo menos mantém patamares mais altos. No caso do petróleo, isso é muito evidente. Com o preço do petróleo alto, a gente tem duas preocupações. A primeira é a inflação, como eu disse, e a segunda é que impacto a gente tem no crescimento mundial. O preço da energia, seja petróleo, gás, na Europa principalmente, um preço de energia mais alto, a gente tem uma pressão e uma dificuldade maior de crescimento. Então, a atenção que eu tenho nesse caso é este preço de petróleo vai impactar o crescimento mundial? Olhando de hoje, a resposta é talvez não. Então, preocupa a inflação, preocupa menos o crescimento e dá um pouco mais de sustentabilidade para mercados emergentes. Então, de alguma maneira, não vou dizer que é uma notícia boa, porque não é, mas é uma notícia muito menos ruim do que poderia ser. Mauro, inclusive, já que a gente está falando de petróleo, a gente vem falando muito sobre minério também, sobre as commodities de uma forma geral, a gente tem visto até as commodities reagindo até muito bem nos últimos meses, muita gente focando mais até em commodities, só que a gente sabe que as commodities, principalmente, a maioria delas todas atreladas ao dólar, nessa contramão o dólar tem caído e está caindo também é bem, o que acaba tirando ali um pouquinho também do potencial da commodity, de certa forma, também aliviando um pouco, de repente, a inflação importada de Brasil, quando a gente tem essa importação dessas matérias-primas, como que fica o mercado na tua visão diante disso? Olha, commodities para cima é real para cima, isso é o que a gente viu historicamente, então, é natural que isso ocorra e foi o que a gente viu principalmente no início desse século, todo aquele boom de crescimento brasileiro tinha por trás um preço de commodities muito alto, que era uma demanda muito grande vinda da Argentina, então, esse ciclo é algo que pode, eu não vou dizer se repetir, mas pode sim ter algum, algo similar no curtíssimo prazo aqui no Brasil, o que seria positivo. O que a gente tem contra esse ciclo? A mudança do perfil de crescimento chinês, que a demanda por commodities, nesse caso, é diferente e é menor do ponto de vista das commodities brasileiras, ponto número um, e ponto número dois, o risco Brasil está muito mais alto, porque a gente tem uma eleição no final do ano que rema contra essa melhora, mesmo no cenário de um miniciclo como eu gosto de referir, de aumento de commodities, de preços de commodities. Não, a gente não vai ver, já aprendi que nunca não deve ser falado, mas muito provavelmente a gente não vai repetir esse ciclo de alta de commodities que a gente viu no início do século, talvez a gente tenha um pequeno ciclo, mas ele também não é algo que, na minha opinião, vai durar muito tempo, não. Então, o Brasil hoje, talvez a gente esteja aí num alinhamento de planetas muito interessante do lado positivo, apesar da eleição, a gente tem esse fluxo vindo de realocação do portfólio de emergentes, a sustentação vinda pelo fato das commodities e a eleição ainda não pegou, usando o termo da minha época, não pegou no breu, que deve acontecer março, abril. Então, de hoje até o carnaval, talvez a gente tenha aí um período que dê para surfar o otimismo. Depois do carnaval eu ficaria um pouquinho mais atento. Mauro, você falou assim no começo da nossa resposta, commodity para cima, real para cima, mas ano passado a gente também teve ali uma procura muito grande de Unesco, commodities indo bem, subindo bastante, a gente viu até, minério estava indo muito bem antes da China fazer aquelas restrições lá preocupadas em relação principalmente em relação aos Jogos Olímpicos, tentando cuidar mais um pouco até do ambiente, mas a gente estava vendo um cenário de commodity para cima, mas também aí em contrapartida a gente viu um real para baixo, o dólar deu uma boa subida também ano passado. Aí eu queria entender um pouquinho dessa explicação que você acabou trazendo, porque eu acabei ficando um pouco confusa. Vimos uma commodity alta, mas um real desvalorizado. Como que a gente entende isso? ótima pergunta e foi exatamente o que aconteceu, porque também usando uma piadinha de economista, a economia é você tampar 10 garrafas com 9 rolhas, ou seja, alguma coisa sempre escapa. E o que escapou o ano passado foi o juro real. O juro no real, o juro brasileiro, seja ele nominal ou real, estava muito baixo. E o real foi usado como moeda de financiamento para aplicações em outros mercados emergentes. Então, o juro muito baixo do ano de 2021, atrás da curva em termos de inflação, fez com que o real sofresse e a gente, com isso, tivesse o real mais desvalorizado. A partir do momento que o juro entrou no equilíbrio, e hoje a gente já fala de um juro de dois dígitos perto de 12, lutando contra uma inflação também muito alta. O número do IPCA 15 veio mais baixo do que o anterior, mas veio ainda acima do esperado. Então, você começa também a ter o equilíbrio por parte do juro no Brasil e isso também ajudaria ou ajuda na prática o real. Então, o ano passado que a gente teve cai no golo do juro brasileiro que estava muito baixo. Lembrando, o Brasil sempre teve um histórico de um juro mais alto, então, por exemplo, uma comparação bastante simplista, era muito comum você aplicar em juros brasileiros e tomar recursos, por exemplo, no México, que eram os juros mais baratos. Você estava dentro do mercado dos emergentes, então, o seu risco era menor e essa arbitragem era bastante comum. O que aconteceu é que durante a pandemia isso se inverteu, o juro brasileiro ficou abaixo do juro mexicano, por exemplo, e isso, portanto, fez com que esse fluxo se invertesse, saía dinheiro no Brasil para aplicar em renda fixa no México. A partir do momento que a gente teve a volta, vou chamar assim, da normalidade histórica do Brasil, com juros brasileiros acima dos juros mexicanos, eu estou usando o México só com proxy, as coisas voltaram ao normal e hoje a gente consegue ter um real seguindo mais os preços da commodities, dado que o nosso juro está um pouco mais próximo do histórico e do equilíbrio. Mauro, pegando ainda um pouco desse gancho que você está trazendo em relação à subida de juros, você comparou com o México, mas a nossa subida de juros foi de 1,5, 1,5, 1,5 a cada reunião, depois no segundo semestre a gente viu, foi uma alta até muito acima dos juros de vários outros países do mundo. A gente vê Estados Unidos subindo 0, 0,25, nós fomos de 2 do início do ano para fechar a mais de 9%, 9,25 no final de 2022, só que a gente só viu uma reação do dólar praticamente de uma queda esse ano a partir de 7, acho que de janeiro, basicamente que a gente começou a ver o dólar cair, como que a gente tenta entender exatamente ter essa noção, o intuito realmente é a subida da Selic para tentar conter inflação, mas com isso também ter um dólar menor, mas por que que a gente vê que demora para vir esse controle na verdade da moeda, a gente viu um ano passado uma subida muito alta e só agora que o dólar começou a diminuir um pouco. Eu tenho duas respostas para a sua pergunta, a primeira é que a gente saiu de um patamar muito baixo, então a gente tinha muito que andar, historicamente o Brasil, eu não lembro de ouvir falar que o Brasil tinha juros de dois anuais, dois por cento anual, eu lembro da época, vivi da época que eram dois por cento diários, isso eu lembro, eu vivi da época da inflação, você ganhava dois por cento todo dia, não todo ano, então realmente era um nível muito baixo que a gente saiu e tinha que correr atrás dessa situação. A inflação, outro ponto é a inflação estava e está muito alta, então enquanto a inflação não der sinais claros que ela vai diminuir, que ela vai mudar de patamar, o aumento de juros ainda não surtiu efeito, por consequência o juro real ele não está tão alto quanto a gente imagina e a atratividade da moeda ela não continua tão interessante. E por último, a moeda ela é uma série, ela é a somatória de uma série de fatores, o juro é um deles, não é o único, o preço da commodity é outro, não é o único. E tem um terceiro fator que a gente não pode esquecer que são as eleições, então o fato de a gente ter antecipado as eleições como foi feito no ano passado com a liberação do ex-presidente Lula para participar da eleição fez com que todo esse risco eleitoral também fosse antecipado e se eu aumento o risco eu tenho uma piora também da percepção do país e por consequência uma moeda mais desvalorizada então quando eu entro antecipadamente numa eleição eu também é provável que eu tenha mais volatilidades nos ativos desse país e no caso específico também da moeda. Maravilha, Mauro, vou trazer o André, o Alex André aqui do meu lado tem perguntas para você, Alex, às vezes eu te chamo de André, às vezes eu te chamo de Alex, as pessoas não entendem, gente, é Alex André, tá? O nome dele é composto e é só esse mesmo, não tem mais, né Alex? É isso aí, Paula. O segundo Cabral é Alexandre, que é a mistura, né? Alex André, eu nunca tinha pensado nisso, mas vamos lá Alex, seja bem-vindo, bom dia para você aqui na nossa programação chegando agora, sei que você também tem perguntas aí para o Mauro, fica à vontade. Obrigado, Paula, muito bom dia, bom dia Mauro, bom dia a todos que nos acompanham. A minha pergunta aqui, acho que eu sempre gosto de colocar gráficos para a gente trazer a pergunta, acho que se a gente puder colocar aqui na tela, acho que fica mais fácil, mas a minha pergunta aqui falando sobre cenário é o seguinte, você estava falando sobre mercados emergentes, sobre alta de juros lá no começo, e esse gráfico aqui do Morgan Stanley, que ele indica ali, ou seja, o 4th PE, ou seja, o preço-lucro projetado do MSI Brasil comparado com os emergentes, e a gente consegue observar que está no menor patamar nos últimos anos, desde ali de 2010. qual seria a explicação na sua opinião, será que pode acontecer esse possível catch-up, esse fechamento de gap, quando a gente olha principalmente em relação ao desconto, a nossa bolsa aqui, eu acho que o estrangeiro já começou a olhar principalmente em relação ao que nós temos aqui, principalmente a questão de commodities que a gente estava comentando aqui, totalmente diferente da composição do índice aqui no Brasil com os Estados Unidos, mas a pergunta é essa, acho que a gente pode até mesmo avançar em relação a outros mercados emergentes que também tem fatores únicos, como Rússia, como Turquia também, que tem um protagonismo muito aí na notícia do Timogias, qual que é o ponto que a gente pode considerar em relação a esse desconto de preço-lucro? Olha, esse gráfico é muito bom, eu gosto muito dele, eu acompanho também, e ele dá de uma maneira bastante clara e simples o motivo que a gente viu esse fluxo de estrangeiros aqui no Brasil. O que a gente tem nesse gráfico, você tem a explicação boa de uma economia que cresceu relativamente bem aí em 2021, tem uma expectativa de crescimento não tão bom para 2022 e quem sabe a gente consiga ter um crescimento um pouquinho melhor para 2023. E também o real desvalorizado, então você tem esses dois fatores resumidos num gráfico de preço-lucro que a gente está vendo agora. E é um preço-lucro que está aí acima de dois desvios padrão da média, o que mostra um grande grau de atratividade. O que acontece nisso? Por que nós estamos vendo isso? De novo, desculpe bater na mesma tecla, mas a eleição tem um peso muito grande, nós estamos num processo eleitoral longo, foi antecipado. Nós temos discussões importantes a serem feitas em termos de reformas que ainda não entraram na pauta, até mesmo porque a eleição está da maneira que a nossa inflação está muito alta, muito acima do razoável, ok, seguindo a tendência mundial, mas nós estamos colocando aí aquela história do ex-alcoólatra, você precisa mostrar sempre que você não vai cair na tentação porque efetivamente nós temos um problema sério com a inflação historicamente que nós estamos falando. Então, de qualquer maneira, o que acontece nesse ponto é, sim, estamos baratos, estamos baratos sem motivo? Não, tem motivo para a gente estar barato. Esses motivos vão acabar no curto prazo? Eu diria que não, acho que a inflação brasileira ainda vai ser um pouquinho mais resiliente pelo menos no primeiro trimestre, talvez no primeiro semestre. O mundo vai continuar um pouquinho mais avesso ao risco também no primeiro semestre, talvez uma parte do segundo, e a eleição brasileira só vai ser resolvida no final do ano. Então, eu vejo o motivo, isso quer dizer que está na hora, poxa, se está barato eu vou comprar, eu com certeza não venderia nesses preços. Acho que isso dá para dizer muito claramente e eu tenho colocado isso para os meus clientes fortemente. Eu não sei se é hora de comprar, mas eu tenho, na minha opinião, eu tenho certeza absoluta que não é hora de vender, mesmo se o mercado cai um pouco, dado os preços que esse gráfico falou. Então, o que eu prefiro nesses casos é, se eu estou muito preocupado, eu faço algum rédito no mercado acionário, seja numa ação específica, seja no índice como um todo, e tento aproveitar esses vales para montar a minha carteira, mas sem nenhum tipo de pressa, porque, de novo, eu acho que essa volatilidade vai se estender aí nos próximos meses e, quem sabe, trimestres. Então, acho que a gente vai ter um período volátil, vai ter um período difícil, mas que o ano, quando terminar o ano, nós vamos olhar para trás, a gente vai ver que terminamos o ano muito melhor do que a média do ano, como foi o ano. Então, eu estou um pouquinho mais preocupado com o 22 e um pouquinho mais otimista ou menos preocupado, melhor dizendo, com o 23. Então, talvez, no final do ano, olhando para o 23, a gente consiga ter um certo, um pouco melhor, um grau um pouco melhor de otimismo. Mauro, temos aqui duas perguntas aqui no chat, eu falo que a prioridade é sempre deles. Então, vamos lá, vamos dar aqui espaço para os nossos telespectadores. O Lisboa está perguntando se você acredita que o plano de infraestrutura do Biden, ele pode acabar favorecendo as commodities e ele é bem preciso ali, perguntando se você acha que pode favorecer até Gerdau em relação a esse plano de infraestrutura americano. Olha, eu não faço análise específica sobre ações, mas se você tem um cenário de melhora de infraestrutura, ou seja, de aumento de consumo de comortes, principalmente de minérios de ferro, de derivados de ferro, eu acredito que essa indústria como um todo possa ser beneficiada. Eu não tenho uma certa dúvida se isso vai ser o suficiente para você ter uma mudança de patamar dessa indústria e desse setor, mas com certeza isso é importante dado o aumento da demanda. Eu preciso ainda ver um pouco, preciso ver acontecer para acreditar. Assim, nos Estados Unidos, eu, obviamente, que é um país muito sério do ponto de vista de implementação desses projetos, mas eu gostaria de entender efetivamente como isso vai ser feito, onde esse dinheiro vai ser gasto. Então, eu não estou reticente, mas eu estou um pouquinho desconfiado, quero ver isso acontecer antes de tomar uma decisão de investimento. Está certo. Mauro, o Felipe Dias Alves, ele está perguntando o seguinte, poderiam perguntar para o Mauro o que ele pensa de empresas que reportam resultados impressionantes como a Microsoft para a proteção de capital? Ele acha que elas podem ser fortemente corrigidas, mesmo com ótimos resultados ao longo dos anos? Sim, pode. Isso é da natureza do mercado financeiro. O mercado financeiro está sempre olhando para frente e o resultado, quando você vê, você está vendo o resultado para trás. Então, é possível sim que você tenha um resultado ótimo e o preço da ação caia, porque ela tem, ela mostra de alguma maneira que o futuro possa ser pior do que o passado. Especificamente, não estou falando isso de uma maneira genérica, não estou falando especificamente sobre a Microsoft, até mesmo porque eu não tenho esse conhecimento. mas de uma maneira genérica sim, pode conhecer. Sobre garantia do patrimônio, ou seja, ter uma certa segurança no investimento, eu gosto muito desse conceito, mas eu sou muito crítico, eu sou bastante crítico do investidor do Brasil escolher uma ação mundial para comprar porque entende que está ou preço bom ou preço ruim, ou essa ação tem valor. eu acho que eu acho que a nossa vantagem comparativa aqui do Brasil talvez eu consiga ter na Petrobras e na Petrobras do Bradesco e do Itaú, mas é muito difícil eu dizer que eu vou ter uma vantagem comparativa em relação a preços de ações mundiais, principalmente a Microsoft. Então, nesse caso, eu recomendo fortemente, mas assim, com toda a força que uma recomendação possa ter, que caso um cliente, caso um investidor queira investir em ações mundiais, eu recomendo que faça, porque é uma diversificação muito boa, que faça através de fundos, porque aí sim, você vai ter um especialista, vai ter um gestor que conhece, que gasta tempo em cima disso e fica mais seguro, na minha opinião, investir através disso porque você vai ter um profissional olhando para isso 24-7 e é o que nos garante essa segurança do patrimônio que ele disse. Mauro, pensando aqui, diante de tudo que a gente já conversou até agora, alguns insights aqui, a gente estava falando bastante sobre a questão de commodity, a gente falou também um pouco dessa questão da alta de juros e ainda você falou nunca viu um Brasil tendo 2%, muita gente na época até criticou bastante o Banco Central com essa redução da taxa básica de Selic para 2%, coisa que a gente realmente nunca tinha visto. Depois a gente viu uma escalada até maior que foi o tema que eu trouxe para uma próxima pergunta, maior do que, é uma subida maior do que a gente viu em outros países do mundo, mas aí me faz refletir uma coisa, eu fico imaginando a cabeça do investidor, o mundo mudou muito, é até difícil fazer uma comparação com poucos anos atrás devido a tanta evolução e a mudança de comportamento por conta disso, não tínhamos smartphone há pouco tempo atrás, a gente hoje já vê carros elétricos, daqui a pouco carros voadores, a gente não tinha internet como a gente tem hoje no acesso do celular, a gente não tinha criptomoedas, então assim, o comportamento e a evolução foi muito grande e a gente também talvez tenha visto no mercado isso acontecer, não quer dizer que no passado a gente foi de uma hiperinflação que isso também não pode ser que continue, não é isso, mas a gente olhando na verdade essa mudança comportamental, essa mudança de acesso para os próprios investidores, a gente não pode dizer que o mundo é estável, o mundo ele é mais instável hoje, ele é diferente do que a gente viu há décadas passadas, se a gente for pensar nisso, como que seria na visão, não é tão mais estranho a gente pensar num Brasil a 2% como a gente imaginaria há 20 anos, 10 anos atrás, uma Selic, essa transformação ela está cada vez mais rápida, isso de certa forma ela não traz uma instabilidade na forma de um raciocínio criado lá atrás para uma estratégia para o investidor de repente, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, não é? Não sabemos mesmo e acho que você tem um ponto, acho que a transformação ela vem acontecendo, a evolução vem acontecendo, mas isso não quer dizer que não possa ter existido exageros, se a gente comparar hoje a inflação no juro brasileiro de 12, já é um juro historicamente baixo, eu vivi o Brasil de novo, com juro a 40, nós estamos falando de 12, é praticamente 25%, então mesmo no cenário hoje de melhoras comparativas, a gente pode ter tido um tipo de exagero no 2%, eu não estou falando do que foi, eu até entendo que naquele momento valeria o risco, mas eu sou um pouco mais crítico na demora do início do aumento de juros, eu acho que o Banco Central olhando de hoje e agora tudo é fácil, o meu pai dizia que todo analista de páreo corrido não erra, e é verdade, olhando de agora fica fácil a gente saber quem iria ganhar, mas de qualquer maneira eu acho que fica, que demorou um pouco de mais, demorou um pouquinho de mais, efetivamente, para o aumento do juros sobre esse aspecto, então eu sou um pouco menos crítico do 2%, eu sou um pouco mais crítico da demora de perceber que estava na hora de sair do 2%, e agora já chegou nesse momento vai ser números redondos, saímos do 2% e chegamos no 12%, mas só para concluir o raciocínio, mesmo num cenário como esse, tem que ser encarado como algo positivo, porque nós estamos de uma maneira muito diferente, quem viveu o início do século, o final do século passado, câmbio controlado, juros muito mais indexados, muito maior, então existiu e existe sim uma evolução muito clara da economia brasileira, o ponto e aí que a gente precisa ser bastante crítico é que o mundo como um todo também evoluiu, você deu vários exemplos do ponto de vista econômico, e a pergunta que tem que ser feita é, nós estamos fechando o gap em relação ao resto do mundo ou esse gap está abrindo? E aí eu não vou ser eu que vou responder essa pergunta porque eu também sou muito claro com essa resposta, mas acho que essa, que a gente tem evoluído não resta a menor dúvida, se a gente está se aproximando dos mercados emergentes ou estamos nos afastando, desculpa, dos mercados desenvolvidos ou estamos nos afastando dos mercados desenvolvidos, acho que essa é a pergunta certa e eu não tenho a resposta não. Tá certo, mas eu acho que são reflexões que a gente precisa começar a fazer, eu falo muito sobre isso aqui, essa semana inclusive eu falei que parece que as pessoas estão perdendo um pouco do preço crítico e aceitando uma única verdade, uma única informação como a verdade, isso não estou falando em campo político não, estou falando em vários outros aspectos também, a gente precisa levantar esses pontos, refletir, mesmo que não tenhamos respostas, mas a gente começa a pensar e de repente a gente chega numa resposta, não quer dizer que todo mundo seja, cada um tem a sua verdade ou que a verdade do outro está errada e não, acho que a gente aprende muito na verdade quando a gente começa a lançar essas perguntas, mesmo que não tenham respostas, mas nos fazem refletir bastante. Gostei, muito boa a sua resposta, suas indagações também, viu Mauro? Ô Alex, tem aí mais perguntas? Senão eu fico falando aqui, desculpa, nem, estou só falando aqui, nem deixei espaço para você, mas pode falar, fica à vontade. Imagina Paula, parafraseando o Eric Decac que esteve ontem aqui, como se fosse um puzzle, como se fosse montando aqui um grande quebra-cabeça. Exatamente. Mas fazendo só uma provocação aqui para o Mauro, você estava falando em relação ao Campus Neto, em relação à política monetária aqui no Brasil, a questão de alta, de Selic. Agora eu trago uma provocação na Europa, que lá também a gente está vendo uma inflação muito alta, e a gente consegue observar que esse movimento de juros ainda não aconteceu, ao contrário, que o Jeremy Powell disse ontem, que já está muito mais preocupado, deixou a corda correr solta, e agora ele pegou a corda de vófilo, agora eu vou fazer esse aperto monetário, e na Europa a gente não viu isso ainda, e lá também está uma situação muito complicada. Na sua opinião, também o timing já passou por lá, qual que é a sua avaliação em relação a isso? Olha, a Europa, e principalmente o Banco Central alemão, ele tem um histórico de ser muito forte no combate à inflação. Então, você tem uma dicotomia muito grande entre os bancos centrais, por exemplo, da França e da Itália, em detrimento de se compararmos com o Banco Central alemão. E aí também volta aquela história da comparação de que nós temos atenção. Por quê? Porque a Alemanha sofreu uma hiperinflação muito grande no início do século passado. Então, essa inflação, essa hiperinflação entrou na cultura alemã e qualquer pequena explosão, ou explosão não, qualquer pequena dúvida contra a inflação na época da Alemanha e depois da Europa, a reação era muito forte por parte do Banco Central alemão. O Banco Central alemão dominou o Banco Central alemão durante muito tempo, porém, durante a pandemia ele perdeu ou mudou um pouco de opinião nesse momento. Então, hoje a gente tem visto o Banco Central europeu muito menos influenciado historicamente por decisões do Banco Central alemão. Por que isso? Porque o crescimento europeu não tem vindo de uma maneira forte. Então, hoje, a Europa está um pouco mais preocupada tende um pouco mais do ponto de vista do crescimento que não vem do que efetivamente da inflação. Então, eu não diria que ela está atrasada, mas eu diria que na balança de importância ela está pendendo um pouco mais para o crescimento. Diferente da Inglaterra. A Inglaterra já é, já também tem sido um pouco mais forte. o aumento de juros lá já é algo muito mais real. A Europa ainda não. Mas ela corre sim, respondendo sua pergunta, ela corre risco de ficar para trás em termos do combate de ter uma inflação europeia maior do que a gente tem visto nos últimos anos. É um risco presente, sim. Só para a gente finalizar aqui, Mauro, hoje de manhã a gente teve ali, saíram os dados do índice de confiança da indústria. Ele apresentou uma queda de 1,7 ponto, na verdade, foi a sexta queda consecutiva, o menor nível já registrado até desde julho de 2020. Por um outro lado, está sendo esperado que o agro, que sempre puxa o nosso PIB, tenha um desempenho positivo, só que também um pouquinho mais abaixo do que o esperado por conta de todos os efeitos climáticos nas safras, enfim, essa questão de crise hídrica também, a gente sabe que isso acaba impactando também bastante a parte do agro. Mas eu queria entender a sua visão, como você está avaliando essas perspectivas para o crescimento do Brasil neste ano, pegando todos esses dados, essas considerações, essa diminuição do crescimento, pode ser uma tendência mundial? Tem sido, o mundo tem crescido menos do que o esperado mesmo antes da pandemia. Existe muita teoria sobre isso, a exportação de uma deflação chinesa, o juro muito baixo, não dava os fortes incentivos para você ganhar produtividade, um cenário onde o juro é baixo você tem facilidade, é muito barato errar, então, por consequência, você não quer correr, você não tem incentivo nenhum de correr riscos, barato errar não, vou falar de outra maneira, você tem pouco benefício no sucesso, você não quer ter, a produtividade não é algo que te atrai, então, você tem vários motivos ou várias especulações porque o crescimento mundial antes da pandemia não acontecia. Depois da pandemia, a gente teve um crescimento muito forte aí durante o ano de 2020, 2021, em 2022, esse crescimento vai ser menor, mundialmente falando. no Brasil não é diferente, 2021 foi um ano bom, 2022 vai ser menor. A pergunta que cabe é o que vai acontecer em 2023? Minha perspectiva é que eu acho que 2023 vai ser melhor que 2022, seja do ponto de vista de crescimento mundial e seja do ponto de vista de crescimento no Brasil. Então, eu acho que daqui até o final do ano a gente vai sofrer bastante, mas a partir de 2023 a gente pode ter uma melhora. Olhando os setores, a parte agro no Brasil esse ano também sofreu bastante. A laninha penaliza muito o agro brasileiro, chove demais em Minas, por exemplo, e chove de menos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso faz com que a gente tenha um desbalanceamento muito grande em termos de colheita. Impacta, sim, o crescimento. O agro é muito grande, a importância do agro no crescimento brasileiro é muito grande e vem crescendo. O oposto da indústria. Mas, de novo, tentando olhar mais o longo prazo, tem uma informação que já foi discutida muitas vezes, mas que eu gosto de voltar, porque para mim ela é muito grave, que é das últimas quatro décadas o Brasil não cresceu nada em duas. Então, é muito importante que a gente retome o crescimento, não no ano, mas a tendência de crescimento. E como isso a gente vai fazer? Como o próximo presidente vai, dependendo, seja esquerda, direita, centro, décima quarta via, mas como ele vai fazer com que a gente retome o crescimento de longo prazo que nos últimos 40 anos não existiu. A gente ficou oscilando entre uma década razoável e uma década perdida. Uma década razoável e uma década perdida, o que, na média, é péssimo. A renda precária brasileira não tem crescido há décadas. Isso é muito, muito sério. Maravilha. Bom, acho que a gente ficaria aqui horas conversando com você, Mauro. Já passamos até nove minutos, peço desculpa se atrasei sua agenda. Mas foi muito legal a nossa conversa, acho que pontos muito importantes de reflexão para os investidores. Muito legal. Obrigada, Mauro. Volte sempre. O prazer é meu, estou sempre à disposição. Gosto muito de participar com vocês. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigado, Mauro. Tchau, tchau. Recíproca verdadeira aqui também. Gente, 11 horas e 40 minutos quando o papo flui, a hora volta. Vamos lá, Débora. Temos já mercado americano aberto, vamos dar um panorama. Já temos sim, viu, Paula? E todos eles abrindo numa alta hoje, a gente tem Dow Jones agora subindo 0,80, a S&P 500 está subindo 0,96%, o Nasdaq está subindo agora 0,84%. E aqui a gente também tem, o Ibovespa ainda em alta, está subindo agora 1,12%, conseguindo se manter na casa dos 112 mil pontos, agora 112 mil 624 pontos. Lembrando que a nossa máxima até então foi 112 mil 871 pontos. No dólar, a gente tem agora a moeda americana cotada a 5,37, uma queda de 1,12% inclusive. E aqui no mapa de calor do Profit, o Prodano é lógico, olha só, tecnologia continua ali liderando realmente as altas do dia, não mudou muito o cenário do que a gente já vinha acompanhando, Paula, desde mais cedo. Então, LocalWeb, engraçado que a gente até já tinha falado aqui nas outras, na semana passada, inclusive, LocalWeb foi o papel que caiu bastante, no ano ainda tem acumulado perdas, aqui o papel de LocalWeb, olha isso, nesse momento está acumulando no ano uma perda de 25,91%, o papel está cotado agora 9,75, subindo 7,96, e aí na semana está acumulando alta de 8,44, enfim, mas aí também tem grandes varejistas, olha só, Magazine Luiza subindo 5%, agora 5,04, inclusive, nesse momento, Magalu, que no ano está acumulando agora queda de 1,8, e aí o papel está cotado agora 7,09. Vêm bancos digitais, aéreas e turismo, bancões também aparecendo por aqui, setor de construção, inclusive, também com a Exetec subindo 2,12%, aí tem Cirela, e outros, MRV, todos ainda estão aparecendo aqui nessas altas do dia. A Pivida e Intermédica estão aqui, nas maiores quedas nesse momento, a Pivida cai no 6,14%, Intermédica caindo 5,95%, depois a gente tem Braskem, ainda acompanhando aqui um bloco de saúde, Reddó também está aparecendo nessas quedas, Reddó cai aqui 2,14% por enquanto, viu Paula, esse é o cenário que a gente tem nesse momento com o setor de saúde aparecendo aqui nessas maiores quedas nesse momento, viu Paula? Maravilha, Débora, obrigada aí, Débora trazendo informações do mercado, gente, eu estava lendo aqui no nosso chat, na verdade, os comentários de vocês, Rui das Neves, é isso aí, Rui, Alex na bancada aqui da BMC News mais vezes, bora lá pessoal, vamos fazer uma campanha, hashtag Alex na BMC News, e aí muita gente colocando, Alex, não tem jeito, a campanha está aqui no chat, Marcos Saravali, beijinho no ombro, perdeu, Alex, agora eu vou roubar de você, olha aqui, pessoal, todo mundo colocando, olha, o Bruno Pinheiro, hashtag Alex BMC News, ó, ligada aí, as intenções de voto, né Paula? Você está pagando almoço para essa galera, hein? Estou achando, hein? Será? Estou achando, hein Alex? Olha aí, Isaura Garcia, boa Rui, campanha do Alex aqui na BMC News, eu acho que eu vou comprar seu passe aí, ver quanto custa essa luva aí, vamos trazer o Alex mais aqui para a BMC News, ô Alex, diante de todo esse cenário, né, a gente estava conversando, daqui a pouco eu vou trazer o Vitor Savioli aí, mas a gente viu ontem, né, depois do discurso lá do FED, as bolsas americanas caindo bem, agora a Débora está trazendo aí até um panorama delas já trazendo, acho que se eu entendi certo, estão todas, né Débora? Todas em alta, não teve nenhuma ali negativa. Você acha que foi, é normal geralmente essa reação de imediato, de repente aí depois parece que o mercado vai entendendo, absorvendo aí, hoje a gente já está vendo, apesar que vieram números bons também do seguro desemprego lá, né? É Paula, eu acho que é o que você disse, eu acho que é um ponto interessante que o mercado, né, como dizem aí nas literaturas, o mercado é um munico depressivo, então a gente consegue observar esses exageros de certa parte para cima e para baixo, não só em ações, mas também nos índices, né? Eu quero dizer o seguinte, ontem o mercado, o Jeremy Powell, ele não passou uma direção definida em relação ao aumento de juros, que pode ser até sete altas, ele falou, olha, eu posso até subir sete vezes os juros se for necessário, isso trouxe ali um estresse, muito grande, Nasdaq estava subindo três. Mas teve um ser necessário, talvez que ninguém entendeu o ser necessário. Pode subir sete. Talvez em março a gente consiga ter mais novidades em relação a isso, no primeiro aumento de juros, talvez, é que o mercado agora, a próxima discussão é, se vai ser 0,25 ou 0,5% alto, né, esse próximo aumento de juros, né? E o ponto que o mercado enxerga agora nesse momento, principalmente no mercado americano, é um ponto que a gente até conversou com o Mauro, né, ou seja, falando de uma provocação em relação a Microsoft, empresas que são boas, perenes, né, que entregam resultados no longo prazo, que estão sendo penalizadas no curto prazo. Então, acho que isso deve ser, claro, né, tem cada perfil do investidor, mas olhando, até faço uma provocação aqui ao vivo, né, o ano passado, né, as ações subiram muito, ações de tecnologia, e todo mundo queria comprar. Exato. A mesma companhia gerando caixa, caindo 10, 15, 20%, porque agora não é hora de comprar, né? Exatamente. Então, acho que esse é o ponto. Claro que depende também do horizonte de investimento, talvez, né, para quem olha no curtíssimo prazo, talvez, né, não seja uma boa oportunidade, mas é um ponto que serve como de explicação em relação a isso, né, Paulo? E também falando do índice como um todo, né, o cenário macro, acho que o investidor, ele começa a perceber, né, essa relação, né, ou seja, de uma queda exagerada, não só no índice de tecnologia, no Nasdaq, enfim, no S&P 500 como um todo, mas também o investidor, essa já traçar direções, já começa a digerir de uma forma, né, entender como que deve ser em relação a essa retirada de estímulos e aumento de juros. Então, acho que o próprio Jeremy Powell, ele ficou mais preocupado em relação a isso, foi muito nítido, isso foi muito óbvio em relação ao discurso dele, mas o que a gente tem que entender agora também é que as companhias continuam gerando caixa, principalmente as grandes companhias, e isso começa a ser mais penalizado, né, do que a média que a gente conseguiu observar nos últimos dias, né. Boa leitura aí, Alex. Realmente, acho que a primeira reação ali, né, o mercado é isso que você falou, teve um SIC ali, talvez, de repente, não foi interpretado, aí agora começa já, né, talvez entender um pouco malhar, melhor. Calmar os ânimos, né. É, e o número de desemprego também, pedido de auxílio-desemprego caindo, começa a mostrar também, né, uma recuperação... Uma resiliência, né. Uma resiliência, exatamente. Está muito forte no mercado americano, né. É justamente isso, Paulo. Acho que a questão do cenário, né, se a gente não consigo, como eu falei ontem, né, também, eu reiterei essa questão, né, se a gente está num momento totalmente ao contrário da Europa, né, o Mauro falou, por que, né, o Banco Central Europeu, né, o Banco Central Alemão, ele não ficou mais, né, um discurso ali, de aperto monetário maior do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um momento diferente da Europa, né, ou seja, os Estados Unidos e a economia americana estão muito fortes, né, tanto os dados do seguro-desemprego que observamos toda quinta-feira, também os dados do payroll, né, toda primeira sexta-feira do mês, então esses dados, ele começa a construir uma leitura que a economia americana está muito mais robusta e está preparada, principalmente, de juros, né, na Europa, a gente está patinando muito ainda, né, ou seja, a Europa está um pouco mais atrasada em relação aos Estados Unidos, nesse ponto. Inclusive, né, pegando isso que você está falando, eu estou lembrando aqui que naquele Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça, o Paulo Guedes, ele fez umas críticas ali, um pouco, aos bancos centrais europeus, né, na questão da política monetária, não só europeu, mas ele falou de uma forma em geral que parece que os bancos ali demoraram para tomar uma atitude em relação à inflação, né, ele deu uma cutucada ali, né. Ele deu uma cutucada muito clara, inclusive, não defendendo aqui o Campus Neto, nem atacando, mas, inclusive, ele foi eleito como o melhor banqueiro central, né, na pesquisa de uma revista muito renomada, né, The Banker, né, que fez essa pesquisa faz todo ano, e Roberto Campuziano, também, ao mesmo tempo, ele foi criticado em relação a ter colocado os juros lá embaixo e ter demorado para subir como a gente estava conversando com o Mauro aqui. Mas o outro ponto também, a gente também não pode descartar, é o John Powell falando, né, que não tem preocupação com inflação, que inflação era temporária, e agora ele voltando ao seu discurso, e isso traz ali, né, uma certa distorção, né, no discurso de John Powell e o mercado começa já a digerir esse ponto, né, acho que essa leitura, né, de mudança de fala, né, do John Powell, também, Paulo, acho que numa visão geral, na minha opinião, ele reconhecendo isso, pode ser até bom para a economia americana, né, ou seja, já começa a olhar com uma certa previsibilidade, agora que a gente tem que observar a partir de março, né, acho que é o principal ponto com quantas altas de juros pode acontecer, se vão ser quatro, cinco, até sete altas de juros, mas querendo ou não, acho que trazendo uma certa previsibilidade, o mercado gosta de previsibilidade, Paulo. Eu acho que isso deve ser um ponto crucial aí, principalmente no mercado americano. É que também a gente tem que pensar o seguinte, né, Alex, as coisas aconteceram durante os últimos anos, né, numa proporção que ninguém estava esperando, primeiro veio a crise do Covid, aí imaginava o que seria, assim, vamos terminar com o Covid assim que lançarmos a vacina, aí então você acredita que é uma inflação mais transitória, mas aí vem outra variante, vem outra variante, vem outra variante, e a gente está aí numa quarta onda já de variante, e a inflação foi só aumentando, né, então assim, os estímulos tiveram que continuar por mais tempo, e várias outras questões acabaram pesando para essa inflação não ser tão transitória assim. Então voltar atrás não é errado muitas vezes, né, porque lá atrás era um cenário, hoje a gente já está vivendo num outro cenário também. Então as questões, né, elas vão evoluindo, foi o que eu falei agora para o Mauro, né, tudo vai mudando, é difícil a gente também falar, poxa, não, a gente nunca tinha tido uma inflação, o mundo mudou, evoluiu, e assim é uma constante, e a questão acho que da inflação, do fato do Powell lá atrás falar que era transitória, hoje ele já está começando a enxergar que não é tão transitória. Talvez naquele contexto seja transitória. Naquele contexto era, né, e a gente viu que vieram mais variantes, né, enfim, né, fica complicado, é aquilo que a gente estava falando, julgar depois que o Banco Central colocou lá atrás a 2% é mais fácil do que na época ali tentando trazer uma solução. Bom papo, moleque, o pessoal está perguntando aqui no chat se você é filho do Cabral, não entendi a pergunta, eu achava que era do Marco Saravalli, mas tá bom, vamos lá. Eu também pensei. Não sei qual que é essa do Cabral aí. Vamos trazer agora Vitor Savioli aqui para a nossa conversa, analista e fundador da Velotax. Savioli, sempre e toda semana aqui com a gente, um prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Vitor. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui de novo com vocês. Maravilha, o prazer é sempre nosso. Savioli, vou continuar aqui nesse tema até porque assunto do dia aí, essa reunião do Fonk que mexeu pra caramba aí com todos os mercados lá fora, hoje já tá aí talvez, né, o que a gente tava falando agora eu e o Alex aqui, um clima menos de aversão ali, as bolsas já estão abrindo no patamar positivo lá nos Estados Unidos, Europa, né, pelo menos também apresentando ali índices bons, altos, Estados Unidos também reagindo, acho que bem melhor do que a gente teve aquela reação ontem, logo depois do discurso do Jeremy Powell ali, como que você vê essas decisões de juros, né, impactando-se, principalmente nós, investidores brasileiros, você acha que realmente pode ser aí bom momento, né, pra investir nas bolsas americanas ou quando os juros começarem de fato aumentar as bolsas por lá, podem acabar aí ficando até mais descontadas de repente? Olha, eu acho que esse é um assunto já antigo, né, sobre as taxas de juros, é, aquele assunto da inflação transitória, inflação transitória, inflação transitória, é, cola mais, essa que é a verdade, e acho que o, acho que o Banco Central americano tá cada vez mais encurralado, é, porque não tem muito o que fazer, a economia parece estar reagindo super bem, você tem a inflação dos produtos, você tem a inflação dos salários, é, e, enfim, não tem muito como não subir a taxa de juros, é, ele parece estar é, sempre bastante preocupado com a reação dos mercados, e, é, eu acho que todo tipo de fala que ele faz serve pra tentar dar um pouco de previsibilidade, e que isso seja digerido ao longo do tempo nos mercados como um todo, né, óbvio que tem mercados que sofrem mais que os outros, o mercado americano nos últimos anos, é, subiu muito em relação a essa expectativa de taxas de juros bem baixas, né, eu até me lembro que Warren Buffett por muito tempo dizia que, olha, se você acredita que as taxas de juros vão subir em algum momento, o mercado agora está bastante caro, se você acredita que elas vão permanecer nesse patamar mais baixo por mais tempo, aí parece incrivelmente barato, e isso faz bastante tempo já, tá, faz, sei lá, mais de 5, 6 anos, então, a história desse período que ele falou isso pra cá, mostrou que as taxas de juros continuaram baixas, a gente está vendo agora um fenômeno que tem, tem relação com a pandemia, tem relação também com a, acho que a mudança de hábito das pessoas, então, as pessoas querem trabalhar mais em home office, os trabalhos antigos não tem tanta gente disposta a fazer, então, você vê o McDonald's subindo o salário, dando um iPhone de presente pra quem aceitar o emprego, mas, assim, se a gente vai analisar a questão de uma forma mais a longo prazo, o grande fator globalmente, principalmente nas economias mais envolvidas, que fez com que as taxas de juros continuassem baixas e caindo, né, faz décadas já, é a questão demográfica, porque você teve ali os baby boomers comprando muita coisa, enfim, ascendendo de classe, todo aquele período que teve um boom demográfico muito grande e que isso gerou bastante inflação, a partir do momento que a população vai desenvolvendo, não mantém a mesma estrutura demográfica, isso tende a ser menos inflacionário de forma estrutural, então, pode ser que a gente vai passar aí por um período de alguns anos de uma inflação maior, mas se a gente pega em termos de um prazo mais longo, talvez seja, talvez fique bastante claro que ela vai aumentar, mas não vai ficar muito alta porque você não tem tanta demanda assim e a oferta vai, esperamos, né, que o Covid passe de uma vez por todas em breve e aí todas as questões de cadeias de suprimentos e tudo mais, isso também se readeque, então, talvez no curto prazo a inflação mais alta ou a taxa de juros deve subir depois deste período aí ela pode se acomodar, vir a cair nesse cenário quem sofre mais são as empresas de tecnologia e aí faz parte aí da estratégia de cada investidor. Se você está olhando mais o curto prazo pode ter bastante volatilidade sim, mas se você está olhando um prazo mais longo, confia na gestão e no que ela vem fazendo nos objetivos estratégicos, aí acho que faz sentido você continuar na sua estratégia. Savioli, vou trazer aqui o Alex André que está comigo hoje, tem perguntas aqui para você, fica à vontade Alex. Fala Savioli, muito bom dia, prazer falar contigo. Savioli, eu estava falando com o Mauro que estava aqui antes com um prazer. Estava com o Mauro antes falando sobre a questão do Brasil comparado com a Medimark, eu até falei de um gráfico em relação a preço-lucro, na sua opinião Savioli, em relação não só a Bolsa Brasil mas os próprios emergentes, esse aumento de juros nos Estados Unidos, todo esse momento econômico que você estava comentando aqui agora há pouco, pode ter ainda mais um fôlego para Brasil e outros países de mercados emergentes? Pode observar um possível catch-up, um gap para Brasil ou até mesmo para outros países de mercados emergentes? Considerando, claro, que cada um tem sua particularidade, a Turquia, a Rússia, a China, o Brasil, mas de forma geral, como que você avalia esse cenário? Olha, eu acho que o Brasil pode sim, deveria, olhando aí níveis históricos e principalmente olhando a saúde das grandes empresas brasileiras aqui. Se você olha principalmente o gráfico do EWZ lá em dólares e pega o mesmo patamar que ele está atualmente que esteve no passado, o nível de taxa de juros global naquele momento ele era bem mais alto, até mesmo aqui no Brasil. Então, eu acho que dá margem sim para que ele recupere e que a gente tenha o fôlego. O principal desafio vai ser a parte da política, mas aqui também, como a gente já vem de grandes quedas desde o ano passado e provavelmente a gente já conhece quem são os potenciais ganhadores da eleição, eu acho que já tem bastante coisa que está no preço, tem muita empresa aí com dividend yield muito alto, eu acho que é um risco bastante convidativo. Agora, o pessoal que está assistindo, acho que a gente viu este ano o Ibovespa indo bem, recuperando na contramão de bolsas em outros lugares do mundo e eu acho que é justamente por isso, porque o resto do mundo acabou subindo mais, a gente ficou bastante para trás até caiu, mas não adianta também você ficar esperando muito para comprar depois que o índice voltar, perto do lado dos 115, 120 mil, tem que, enfim, aproveitar quando a oportunidade aparece, porque até tem estudos, até do próprio J. Morgan que mostra que se você perde os maiores dias de alta no mercado, praticamente todo o seu ganho ele desaparece, então acho que a estratégia é continuar comprado aí, obviamente cada um na sua diversificação, mas eu acho que tem fôlego para conseguir desempenhar porque as empresas estão perfumando bem. Legal, Savioli. Uma outra pergunta também, estava falando do próprio índice, é totalmente diferente também se a gente olhar todas as ações aqui da bolsa, também nos Estados Unidos serve da mesma forma, a gente olhar o SAP e olhar o Russian, por exemplo, as empresas de small cap lá a gente vê totalmente diferente, ou seja, o que puxou realmente para as empresas técnicas. Aqui no Brasil a gente está vendo Petro, Vale, Bancos, ou seja, o Value, ou seja, as ações de valor, esse rotation que a gente está observando. Na sua visão, que você estava falando, não espere, ou seja, o índice subir para você se posicionar e olhando para as small caps, ou seja, muitas ações não se recuperaram, inclusive caíram muito nesse começo do ano, principalmente também empresas de tecnologia, enfim, a gente estava falando aqui das maiores altas de hoje, LocalWeb, as empresas caíram bastante, não falando delas em si, mas assim, de empresas small cap que sofreram bastante do ano passado para cá, principalmente do segundo semestre. Fazendo uma avaliação geral, como que você observa nessas empresas que muitas das vezes quando tem um fluxo gringo não são as primeiras que sobem? Você que trabalhou também em bancos grandes, você sabe como funciona, o DeepMob, você tem uma experiência muito grande em relação a esse background, como que você avalia nessa cabeça também do investidor de varejo? Olha, eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de pensar é que essas empresas não chegaram até onde elas estão hoje à toa, acho que a gente sempre tende a ficar com aquela questão na cabeça que o Brasil é muito difícil, muito complicado, a política não vai, a economia não vai, mas mesmo assim essas empresas, as small caps, chegaram onde chegaram. Eu acho que ainda o mercado está bastante barato, então você consegue comprar mais as blue chips e também as small caps, porque o risco está convidativo, então você não precisa, enfim, faz sentido você pulverizar talvez um pouquinho mais, porque tem muita coisa boa e barata na mesa. As small caps devem ser aquelas que vão subir de forma um pouco mais demorada, mas é onde também você tem que ter a maior paciência, porque elas têm um maior potencial de ganho. Eu acho aqui uma análise que eu sempre gosto de fazer é se o mercado dessas empresas está crescendo ou se ele é muito fragmentado. Se tiver uma dessas duas coisas ou as duas com o tamanho que a gente tem do território nacional, com o tamanho da nossa população, a não ser que a empresa faça algo muito errado ou alguma coisa mude drasticamente, estilo, sei lá, Argentina, acho que a chance de, enfim, não ser um investimento bem sucedido em um prazo mais longo, eu acho que ela é bastante baixa, óbvio, se a empresa continuar dando os passos corretos. Então, eu acho que faz sentido ter small caps, não acho que faz sentido só ter small caps, porque mesmo se você estuda bastante, confia nas empresas que investem, acaba batendo aquela inveja se todas as empresas, ou se a maior parte das empresas que seus amigos ou o mercado investe como um todo está subindo e as suas não. Então, mas, eu acho que tem muitas empresas bastante interessantes, principalmente aquelas que são pequenas, que estão no Brasil, mas que tem receita em dólares, que tem diversificação para ficar também, de certa forma, imune ao que acontece aqui no Brasil. Muito bom, Savioli. Posso fazer uma aqui? Vamos mudar aqui um pouco de assunto. Na verdade, pegando carona assim, a gente estava falando da alta de juros lá dos Estados Unidos, da reação toda do mercado em relação ao Fed já anunciando essa alta de juros. Queria trazer aqui um outro tema, Savioli. A Tesla, por exemplo, registrou lucro líquido de 2 bilhões e 321 milhões de dólares, mostrando uma alta de 760%, não errei, é 760% mesmo em relação ao igual período do ano anterior. Existe uma teoria, muitas vezes a gente ouve falar bastante sobre isso, que alta de juros americanos pode, na verdade, ser ali para estimular a realocação de investimentos das empresas de tecnologias americanas para mercados emergentes e, de fato, a gente tem visto até um fluxo cambial maior de capital estrangeiro aqui na nossa Bolsa Brasileira e queda das ações de techs americanas. Como é que você avalia, na verdade, esse movimento? Quais setores realmente podem ser beneficiados e quais setores que realmente são mais prejudicados com essas altas de juros? Olha, eu acho que tecnologia como um todo, não necessariamente tecnologia, a gente cita muito tecnologia por conta que são empresas que precisam sempre ir a mercado se financiar ou com dívida ou com ações, com, enfim, capital dos acionistas, mas a expectativa em relação à empresa está sempre muito no futuro, então, na hora de você fazer a conta ali, de fato, uma taxa de juros mais alta, você acaba diminuindo muito o valor da empresa, mas pensando em, e aí, o alternativo que seriam mercados emergentes, eu acho que o principal aqui são as commodities, em ambientes de uma inflação mais alta e principalmente aquelas commodities que ou o setor como um todo não está querendo expandir muito a produção, a oferta, ou, para expandir essa oferta, leva um certo tempo e aqui no Brasil os casos mais clássicos seriam o próprio Petrobras ou PetroRio, Vale, mas também tem outros setores também, seriam aí os mais clássicos que poderiam se beneficiar muito, principalmente nesse patamar de preço que está agora. Mas eu acho que outro ponto que foi citado também foi que o mercado americano cresceu, aliás, subiu, apreciou mais o S&P 500, que são as grandes, as big techs e aquelas outras empresas que até são menores ou que são de tecnologia também, mas não tão grandes, elas não foram tão bem assim também, e não agora nessas poucas semanas desse ano, mas desde o ano passado, tem coisa interessante lá também, já com um pouco de receio dessa dinâmica de taxas de juros mais altas por lá e aí pode até ficar mais claro alguns investimentos em empresas pequenas por lá, mas que são de tecnologia que tem mercados grandes para atuar e que por questão de mercado elas estão em momentos desfavoráveis, mas que para um prazo maior podem ser bem interessantes. Acho que tem um caso aqui de uma empresa brasileira que caiu muito, mas que o setor dela acho que é muito promissor que é a ClearSale, empresa que faz toda a parte de segurança para e-commerce, também de autenticação, enfim, é uma empresa que atua especificamente no Brasil, que tem também a humanidade de negócio fora do Brasil, indo aos pouquinhos em outros países, mas eu acho que cada vez que a gente, conforme a gente vai ficando cada vez mais digital, a gente vai precisar de validação, autenticação e também criptografia, segurança como um todo, então vejo como um setor muito interessante para essa empresa no futuro ou, na pior das hipóteses, ela pode virar alvo de uma grande, por exemplo, CloudStrike nos Estados Unidos, pode adquirir essa empresa para entrar, por exemplo, no Brasil nos próximos anos, então, enfim, tem bastante coisas interessantes, sim. Ó, só para a gente finalizar aqui, Savioli, não podia deixar de perguntar, né, esse assunto aí, saiu em todas as agências, em todos os lugares, a gente viu aí Nubank, né, o banco digital que estreou lá na Bolsa Nova York, mais valioso, chegou a bater ali como o mais valioso da América Latina, atrás de grandes players, até como Itaú e Bradesco, mas, depois, né, caiu aí 20% desde o seu IPO em dezembro, já perdeu esse posto de mais valioso, acho que foi a notícia aí que a gente viu a semana toda, em todos os lugares, aí pegando toda essa questão de alta de juros, né, essa expectativa de alta de juros americanos, você acha que isso tirou um pouquinho a atração também de ações de empresas de crescimento e lucro, né, como o Nubank, né, lucro zero, a gente sabe até que é, que é uma empresa que é de crescimento, mas não tem ainda o lucro, né, que das outras empresas ali tem na hora de que se calculava a valuation e tal, tá mais em relação a crescimento, aproveitando todo esse movimento aí de fuga das empresas de crescimento, ainda você acha que seria interessante para o investidor fazer aí o inverso, de repente, buscar investir nestas empresas? Olha, eu acho que o caso específico do Nubank, ele entra nessa questão de tecnologia, eu acho que o caso específico aqui do Nubank tem dois fatores, um deles é que o público que eles atraem é geralmente o público mais jovem, então, talvez seja um público que não tem tanto poder aquisitivo nesse momento, mas que conforme passam os anos, a renda vai aumentando, enfim, ele consegue acompanhar o cliente nessa jornada e aí acho que isso está bastante sentido no futuro da empresa como um todo e aí por isso que ela acaba sendo influenciada pelo movimento das taxas de juros, porque a expectativa futura é bastante positiva, ele já é bastante grande, isso também a gente tem que pensar, 25% da população brasileira tem conta lá, é muita coisa, mas eu acho que um fator importante aqui para quem pensa em investir ou gosta de investir, é conseguir analisar qual é a média de tempo que um usuário ativo fica lá no Nubank, porque hoje em dia todo mundo está dando cartão de crédito, todo mundo abre uma conta digital, mas a gente sabe que apesar de você ter conta em cinco bancos, geralmente você vai usar um, dois, então eu acho que essa é uma coisa a ser estudada em relação ao Nubank, porque se isso for um prazo longo, média globalmente no setor de bancos, um cliente fica lá ativo durante sete anos, que é bastante longo, então não tem tanto problema esse prejuízo no momento atual, se essas duas coisas de fato acontecerem se perpetuarem, então, mas, enfim, tem que analisar porque no final do dia é uma questão sempre de preço, agora, muito mais interessante do que um mês atrás quando eles fizeram o IPO, será que já está num patamar tão interessante assim? Aí eu acho que cada um tem que fazer o seu estudo, mas, enfim, eu acho que o Nubank eu acho que tem uma coisa que outros bancos não tem aqui no Brasil ou não tem com uma frequência tão grande é que o Nubank ele conseguiu criar de fato fãs, né? Então, e que é difícil, né? Ah, quem que aqui é fã de carteirinha do Bradeiro? Fala para a família abrir uma conta lá. Isso não acontece, então, e como é que você vai conseguir medir, avaliar isso? É difícil colocar um preço nisso. Então, tem vários fatores intangíveis e que, enfim, acho que a gestão super capaz, dinheiro, acho que ali não é o que falta, então, se eles quiserem ir para outros mercados também em algum momento, eu acho que eles conseguem. Então, acho que, de novo, a expectativa também está bastante, já é, enfim, comunicada, esteve no preço, mas com um desconto de 20% ao que saiu há um mês atrás, eu acho que vai ficando cada vez mais interessante. Quer dizer que não vai cair mais? Acho que até pode cair mais, mas, enfim, eu não vejo muito problema para eles conseguirem começar a lucrar no futuro se o cliente deles ficar com eles por bastante tempo e aí você cobra de um lado, oferece uma outra coisa do outro e, enfim, você ajeita aí o modelo de negócio. Maravilha! Para finalizar, a pergunta que não poderia faltar, Vitor Savioli, foi o calor desta semana ou foi a brincadeira da semana passada que desapareceu a garrafinha de cerveja ali atrás? Ah, não, ela está aqui atrás de mim como, enfim, os meus patrocinadores aqui não estão mais em contato. Ah, acho que a faxineira foi limpa instante e trocou ela de lugar. Eu achei que era o calor da semana. precisam entrar em contato comigo. É, está faltando pagar o cachê aí. Obrigada, Savioli, beijo enorme para você, sempre um prazer falar contigo, mais uma semana, beijão, até semana que vem. Eu que agradeço, aí o último recado só, pessoal, está fechando o mês, então se você ainda não calculou e gerou sua DARF desse mês, aliás, em relação a dezembro, entra lá no velotex.com.br, DARF lá em poucos cliques e pague o imposto, aí mesmo porque, daqui para frente agora é IR anual, então é bom você não precisar pagar multa, à toa, então entra lá no site e gere a DARF gratuitamente. O DARF. Maravilha, obrigada, Savioli, beijo para você, até a próxima. Tchau, tchau. Gente, vamos seguindo aí, brincadeiras à parte, eu adoro brincar ali com o Savioli, que eu achei a estante dele o máximo, e sempre tem uma cervejinha ali, agora é meio dia e doze, vamos lá, Debra, o último dia. Estou dizendo que você é muito observadora aqui no chat, viu, Paulo, inclusive. Olha só, continuamos com esse Bovespa aqui mais próximo das altas do dia, inclusive 112.639 pontos, alta de 1,21%, a gente quase rompeu os 113 mil pontos, já fomos aos 112.920, mas é isso, seguimos aí em alta, seguimos aí no positivo, depois dessa tão esperada fala do Jeremy Powell nessa quarta-feira. O dólar segue aqui cotado a 5,37%, queda de 1,14%, por enquanto, segue aqui caindo essa moeda americana, e aqui nas nossas altas e baixas, o cenário não mudou, Paula, é exatamente o mesmo, o setor de tecnologia com bancos digitais, com local web e outras aqui do setor de técnico como positivo, o POSI3 aqui, aparecendo, liderando as altas. Magazine Luiza, rompendo praticamente aqui as altas do dia também, Magalu sobe 7,11%, aí vem Grupo Soma junto, formando esse bloco aí do setor de varejo, via subindo também 5,52%, entre outras aqui do setor de varejo. Também temos ainda o setor de aéreas e turismo, com azul, está subindo também aqui 3,43%, Gol também sobe ali 5,31%, CVC também nas altas aqui do dia de hoje. Na tecnologia está ali também, TOTS ali aparecendo nas altas, o setor como um todo está subindo bastante, construção também ainda continua em alta, MRV sobe 2,6% aqui, né, o que me chamou atenção é que por exemplo, o BRF virou para alta aqui do dia, estava caindo, mas deu uma virada aqui, dos frigoríficos continua a Mafrig, caindo 1,86% e JBS caindo 1,06% e JBS, mas o BRF está ali nas altas do dia, não em queda, tá? A pivida intermédica continua aqui liderando quedas, caindo mais de 5% inclusive, junto aqui tem Reddor, né, formando esse bloco de saúde que continua liderando as quedas do dia, viu Paula? Lá fora nos Estados Unidos o cenário permanece positivo, depois, né, dessa fala do Paulo aí vem recuperando com esses números aí que saíram hoje inclusive, Dow Jones sobe 1,66%, S&P 500 subindo 1,72%, Nasdaq está subindo 1,6%, Nas commodities, petróleo agora, o Brent está subindo 0,51%, com barril cotado 89,19%, WTI está subindo 0,52%, com barril cotado a 87,80 dólares, Paula. Um cenário bem positivo inclusive é a Europa também que tinha aí as bolsas operando em sentidos opostos, né, operando mistas um pouco mais cedo, mas depois que os Estados Unidos abriu, né, aí todas as bolsas lá agora na Europa estão no sinal positivo, DAX está subindo 0,72%, FUTs do Reino Unido 1,54%, CAC na França sobe 0,91%, ou seja, né, a gente tem também um bom otimismo no cenário global, o que dá um bom suporte para a gente aqui no Brasil também, né, Paula? É isso aí, Débora, obrigada, Débora volta no finalzinho aí do dia, 4 horas da tarde. Espero todos vocês para poder a gente fazer esse fechamento do mercado, vamos ver se esse Bovespa vai mirar nesse 113 mil e vai segurar aí hoje, né, a gente vem aos pouquinhos aí recuperando esse BOV, vem com a gente aqui 4 horas da tarde, eu, Rafael Lara, Gabriel Monteiro, para saber exatamente o que vai acontecer aqui com esse mercado até o final desse dia. Até mais, tchau, tchau. Tchau, Débora, obrigada, tchau, tchau. Gente, vou trazer agora Felipe Vilegas, estrategista-chefe da Genial. Felipe, seja bem-vindo, fazia tempo que não te via aqui na nossa programação, prazer recebê-lo novamente, primeira vez que nos falamos esse ano, um feliz 2022 para você, boa tarde. isso aí, Paula, boa tarde, já está terminando o primeiro mês, mas aproveitar que nunca é tarde, né, para desejar um ótimo 2022 para vocês aí da BMC e para quem está acompanhando aqui o canal de vocês. Maravilha, bom, já que a gente está falando em ano, né, de 2022, queria já começar falando um pouquinho dessas expectativas aí para este ano, estamos aí já praticamente mesmo no final do primeiro mês do ano, já dá para a gente ter até um pouquinho aí, né, de uma noção, foi um respiro até do próprio Ibovespa depois de vários meses, né, que a gente viu ali amargando quedas e tal, mas queria entender um pouquinho a visão de vocês, já que a gente está começando a falar pela primeira vez esse ano, como que vocês estão avaliando 2022, esses resultados, né, que a gente tem visto aí já de alguns números que foram saindo de indicadores, resultados dos primeiros pregões, setores que se devem destacar este ano, a visão de uma forma em geral de vocês para este 2022. Bom, vamos lá, Paulo, eu acho que assim, a palavra para definir 2022 é um ano de grandes eventos, né, e que esses eventos podem trazer grandes ou pequenas mudanças, então eu acho que esse ponto é o que deve fazer deste ano um ano de grande volatilidade e o que eu estou falando aqui pode ser verdade hoje, mas semana que vem, mês que vem, a verdade pode ser outra, então eu acho que o investidor, como principal qualidade que ele deve buscar olhando para este ano de 2022, é que ele fique muito atento ao noticiário, aos acontecimentos e tenha o desapego, né, de entender que não vai existir alguma coisa certa ou errada que vai durar por muito tempo, então ele precisa ter flexibilidade e eu vejo que isso é uma das características que veio chamando bastante atenção do investidor estrangeiro olhando aqui para a Bolsa brasileira, que foi esse posicionamento em ações relativamente baratas, quando a gente compara com o cenário lá fora, com empresas lá fora, empresas ligadas às commodities, como é o caso de Petrobras e Vale, já que uma das poucas, digamos, certezas que o mercado tem é que o ano de 2022, como consequência das políticas monetárias que foram praticadas no ano passado, é que a gente ainda deve conviver no ambiente inflacionário e ele está buscando flexibilidade ali para poder sair e entrar quando ele achar correto. Então, isso acabou fazendo com que a Bolsa brasileira surpreendesse bastante em termos de desempenho porque ela acaba tendo bastante essas características. 40% a 45% da representatividade do Ibovespa é Petrobras, é Vale, que são empresas que acabam sendo beneficiadas por essa alta das commodities e os bancos que são aquelas empresas consideradas de valor, de Vale Invest, múltiplo baixo, tem grande e isso foi o que acabou fazendo com que o Ibovespa tivesse esse bom desempenho em relação às ações lá fora. Acredito que o ano começou bastante agitado, principalmente olhando para a economia nos Estados Unidos, me surpreendeu o fato de nós já temos alguns indicadores que mostram alguns sinais de enfraquecimento do lado da demanda em relação à economia americana e isso obviamente pode se dar um grande problema lá na frente, levando em consideração que inflação muito alta pode sim intervir na capacidade e na disponibilidade do consumidor norte-americano e se a gente parar para pensar, 70% da economia americana está diretamente ligada ao consumo. E eu acho que a gente deve também monitorar o plano de voo do FED, do Banco Central norte-americano em relação a esse processo de elevação da taxa de juros. Eu acho que ele tem um desafio gigantesco à frente, que é de tentar passar para o mercado qual vai ser o seu plano de voo em relação a esse processo e o meu receio por enquanto fica no exemplo do que aconteceu ontem, em que o comunicado teve um tom mais dovish, depois nas entrevistas ele passou um tom mais rockish, mas acabou deixando o mercado até mesmo um pouco mais perdido em relação ao que realmente vai acontecer e qual vai ser a velocidade e magnitude desses movimentos. Enfim, Paulo, acho que são todos fatores que a gente deve monitorar, deve acompanhar, mas a princípio eu acho que o investidor de maneira geral global ele tem buscado isso, onde eu encontro boas oportunidades de ações baratas, ou seja, que não estejam com os múltiplos esticados, as relações de preço e também de certa maneira onde eu consigo uma alocação de empresas que vão conseguir me dar essa proteção frente às expectativas de inflação que a gente tem agora para 2022. E aqui no Brasil também a gente deve ficar de olho no processo eleitoral, o ano só está começando, o cenário ainda está bastante polarizado, a gente vê isso nas pesquisas, a gente também vê ainda no pouco posicionamento que os candidatos têm e esse é um ano que vai ser super importante para o mercado entender como vai evoluir esse processo e mais uma vez volatilidade é a palavra de 2022. Está certo, vamos lá, vou trazer o Alex André que está aqui comigo também, Felipe, ele tem perguntas para você, fica à vontade Alex. Bom dia, Vilegas, acho que é a minha pergunta aqui em relação a commodities, muita gente tem comentado aqui ao longo da programação que o principal ponto aqui no Brasil é o commodities, mas falando de papéis aqui no Brasil, a gente tem visto um fluxo muito grande de papel dobrás, acho que tem uma explicação grande, óbvio, ou seja, o estrangeiro vindo aqui prefere as ações blue chips, principalmente Petrobras, que é mais conhecida, que tem o maior volume, o maior fluxo, mas e as ações, principalmente ali PetroRio, 3R, enfim, PetroRecôncavo, outras companhias também que não tem andado, tem assim uma valorização, mas olhando para trás, principalmente PetroRio e 3R, você consegue observar uma grande discrepância em relação à performance com a Petrobras, a gente está vendo um movimento diferente, e na minha avaliação, uma alta do petróleo não seria tão benéfico assim para a Petrobras, porque tem a relação da, vai ter que interferir na gasolina, enfim, tem a questão da inflação e tem uma visão diferente das júniores, comparado ali com a Petrobras. Qual é a sua opinião? Você concorda com isso? Enfim, qual é o seu posicionamento sobre esse setor? Bom, Alex, acho que é uma pergunta interessante e que ela pode ser respondida de várias maneiras, eu acho que o primeiro que a gente deve ponderar, Petrobras, seguindo isso que eu comentei anteriormente, consideração que o investidor estrangeiro está buscando ações com múltiplos atrativos e obviamente correlacionados com commodities, então acho que Petrobras ela satisfaz essa condição em sua plenitude, porque mesmo quando a gente compara os múltiplos de Petrobras com outras empresas do setor, PetroRio, Enalta, a Iatreg, mesmo assim ela tem múltiplos ainda mais atrativos e quando você compara com múltiplos de empresas globais, internacionais, a atratividade dos preços ela fica ainda maior. Então, convergindo numa ação que tem uma grande representatividade no mercado brasileiro, tem liquidez e tem múltiplos atrativos, eu acho que essa caminhada que o investidor estrangeiro fez para a Bolsa brasileira, ele buscou essas características e buscou como primeira etapa de alocação. Com o que você falou sobre a questão de as small caps ainda não estão com uma performance que ainda não se compara com o Petrobras, eu acho que pode ser justificado um pouco pela questão da comparação dos múltiplos e um outro ponto que também acho importante que a gente deve levar em consideração é que o investidor ele sempre vai entrar em camadas, ele começa ali, ele identifica um setor potencial, então ele vai investindo primeiro naquelas ações daquele setor que tem a maior representatividade, maior liquidez e a partir do ponto que essa ação ela fica precificada, ou seja, ela perde potencial de valorização porque já estaria mais próximo do preço justo, ele começa aos poucos migrar para empresas de menor capitalização e que ainda vão gerar esse potencial de retorno. Então, é assim que os mercados funcionam, numa escadinha olhando ali para as métricas de risco retorno. E isso que você falou é um ponto importante, eu acho que o risco hoje de você investir em Petrobras e é o que justamente gera o desconto, é essa questão da intervenção, da possibilidade de intervenção dos preços que são praticados pelos combustíveis e que vai interferir a Petrobras. Eu acho que isso é uma questão que o investidor deve manter no radar, que sim, você está comprando papel barato, tem fluxo de entrada, tem fluxo comprador, mas, quando Brasília voltar de férias, a chance de uma canetada se torna maior, então é importante que o investidor tenha isso no radar. Felipe Villegas, estamos chegando aqui na nossa reta final da nossa programação, meio de 25, quero agradecer imensamente a sua participação, muito obrigada, vou pedir que não demore muito para voltar, é sempre um prazer falar contigo aqui na BMC News, eu sei que sua agenda é cheia, mas seja sempre muito bem-vindo e quando tiver um tempinho aí, estamos sempre de portas abertas. Imagina, Paulo, eu que agradeço, uma ótima quinta-feira a todos, bom pregão e bons negócios. Obrigada, tchau, tchau. Gente, eu sou uma nova pessoa, vocês já perceberam, eu tenho que encerrar agora, meio dia 30, não é mais fácil isso para mim, mas tudo bem, vamos lá, então por isso eu vou trazer o Alex aqui para a gente já ir se despedindo, recado final, Alex, gostei muito até do que o Villegas falou, dessa questão de flexibilidade, acho que isso talvez faz um resumo de tudo que a gente tenha conversado com os outros convidados anteriores, o quanto o mundo vai mudando, a questão da inflação que antes o Powell tinha uma visão, de repente mudou e é isso que eu falo aqui, muitas vezes a gente não é errado mudar de opinião, a gente tem que estar, acho que adaptável em todas as mudanças comportamentais, cenários, enfim, como um todo. Paula, você falando isso, acabei de pensar um ponto, todo mundo agora está começando a falar, opinar sobre NFTs e esse é um ponto muito crítico, porque agora, você viu o Neymar pagando um milhão de dólares na NFTs e hoje, todo mundo talvez julgando, falando, nossa, não faz sentido nenhum, mas a gente não sabe o que pode ter ali na frente em relação a esses mercados, então, acho que a questão de transformação é um ponto que provoca muito, traz uma grande reflexão, eu acho que a principal pauta em relação a investimentos, principalmente investimentos alternativos, é o metaverso, inclusive, hoje eu até vou falar um pouco de metaverso no BMC Stock também, acho que era um ponto, em 2021, ninguém falava praticamente e começou a ganhar notoriedade, agora as grandes companhias começam a falar nisso, isso vai mudar sim, inclusive Bill Gates falando que as reuniões vão ser feitas no metaverso, essa é a opinião dele, então, acho que essa transformação muito rápida, às vezes até mais do que a gente imagina, tem um impacto direto nos investimentos, na mentalidade do investidor. Ah, com certeza, porque acho que a primeira reação no primeiro momento é assustar ou achar que aquilo é fora do normal e depois a gente acaba... Confrontar com a realidade. Depois a gente vai que meio que vai acostumando e tal, enfim, e aí começa, não é tão aquilo que era adiante, só que isso mostra realmente a mudança comportamental na vida do ser humano como um todo e não seria diferente no mercado financeiro também, de repente, essa questão da flexibilidade de começar, talvez o que a gente pensa hoje não vai ser a mesma coisa que a gente vai pensar daqui a alguns meses. Acho que vem bem de encontro do que a gente falou do próprio Powell, a inflação na cabeça dele seria transitória, agora já não é tão mais. Igual eu falei com o Mauro, poxa, a gente achava uma Selic a 2% um absurdo, aí agora a gente já tem várias outras coisas que antes eram absurdos e que hoje a gente já encara como uma realidade. Então, acho que o mundo está muito assim e quem não acompanhar realmente pode ficar travado, né? E perder dinheiro também. Com certeza, Paula. Só para finalizar, eu acho que é um ponto interessante, eu sempre gosto também de ler os principais livros, os grandes pensadores, os grandes gestores, mas é um ponto interessante que o próprio Warren Buffett disse que é em relação ao ciclo de competência, ou seja, investir naquilo que você conhece. Quando surge alguma coisa que você não conhece, ou seja, você tem medo, como alguma coisa na vida, ou seja, qualquer coisa que você não conhece, você tem aquela versão de primeiro momento, acho que vale a pena abrir a mente, ou seja, abrir o debate, como a gente tem feito aqui na BMC News e sempre discutir os principais pontos, né? A gente não só ficar preso naquela caixinha, a gente abrir também para novas opiniões, enfim, acho que esse debate é muito válido, né, Paula? Muito enriquecedor. Maravilha, né, Kis? Muito obrigada. Obrigado, Paula. Nessa campanha, quero você mais vezes aqui, obrigada. Gente, vamos lá, eu preciso já, né, daqui a pouco já encerrar, vamos correr daqui, só vou atualizar rapidinho, tem alguns segundos aí, já está tocando a minha musiquinha, mas vamos lá, Ibovespa, pode contar, pode deixar a música, gente, vamos embora. Ibovespa aqui, posso atualizar, mas pode deixar a música, Rê, Ibovespa subindo 0,97%, aos 112.421 pontos, dólar caindo em queda, 0,85% de queda, R$ 5,39. Daqui a pouquinho, as meninas aí, no BMC Stock, vem trazendo todas as informações, corrigindo aí, trazendo todas as informações do mercado financeiro, eu aproveito, quero agradecer aqui a sua audiência, muito obrigada por estar sempre ligada aqui na BMC News, deixe sempre sua sugestão aqui, suas perguntas aqui, é sempre muito importante para a gente, muitos, né, muitos aqui que estiveram ontem, também agradeço pela audiência de ontem, deixem seu like, muito obrigada a todos, beijão, a gente se vê amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau.